Oi gente pessoal todo mundo aqui preparadíssimo para aula de sabonetes hoje nossa primeira aula nós vamos dar início a nossa aula de saboaria né então essa aula ela foi preparada assim com muito prazer pela gente então foram alguns meses aí que a gente veio preparando para que tudo pudesse ocorrer da melhor forma possível e levar sim informações concretas sobre esse mundo fascinante que é da saboaria e que eu sou extremamente apaixonada por quê porque eu entrei nesse ramo todo em cursos aulas preparações é de vários produtos através dos sabonetes então sabonetes é a minha paixão nacional certo bom é eu vou me apresentar para quem ainda não assistiu nenhuma live comigo para quem não participou dos nossos cursos anteriores que foi de incensos e também de velas artesanais meu nome é Adriana eu estou nesse ramo já há 29 anos e depois de toda essa bagagem eu resolvi fazer um curso de química que é para agregar ainda mais no meu trabalho e conseguir realmente ajudar as pessoas que estão iniciando nesse ramo então é muito prazeroso e vale muito a pena né estou aqui no império das essências uma empresa maravilhosa há quatro anos que me deu a oportunidade de me mostrar todo o meu conhecimento e poder ajudar também vocês de uma certa forma ingressar nesse mundo nesse caminho né então seja por hobby é seja por uma terapia ou até mesmo para empreender uma nova fonte de renda sabonetes é tudo de bom então vamos dar início a nossa aula então já falei da Adriana já falei do Império das Essências e no Império das Essências vocês conseguem ter contato com a gente pelo nosso site que é impériodasescencias.com.br ou através do nosso Televendas ou ainda nas nossas três lojas físicas que uma é na Avenida Jabaquara aí em São Paulo bem pertinho do metrô então não tem erro quem tá em São Paulo pode lá visitar que vai ser muito bem recebido e tem duas unidades aqui em Santo André que é no ABC né então uma bem no centro de Santo André e a outra no bairro Jardim eu vou iniciar pessoal falando é um pouco sobre o que que é uma saboaria artesanal né uma saboaria artesanal ela nos dá assim um mundo muito amplo para trabalho porque nós podemos fazer criações nós podemos fazer sabonetes exclusivos sabonetes personalizados e essa parte da saboaria artesanal ela tem uma uma diferenciação muito grande do mercado dos sabonetes mais comuns que a gente já conhece porque todo sabonete artesanal é um sabonete mais neutro ele é um sabonete tem que vai agregar muito na questão da qualidade na questão do uso da nossa pele porque nós utilizamos bases que são bases de glicerina então por si só a gente já vai saber que esse sabonete ele vai cuidar melhor da nossa pele ele vai limpar a nossa pele já vai tratar o diferencial dessa base de glicerina por uma base de por uma base de sabonete comum é que ela contém glicerina e ela contém óleos vegetais que são essenciais para nossa pele e até mesmo por uma questão de custo que o mercado industrializado utilizam-se de outras matérias-primas para baratear essa produção de sabonete então por isso que as pessoas falam mas o sabonete artesanal ele tem um custo maior do que o sabonete que a gente está acostumado a ver no mercado também é nessa questão da qualidade para conter glicerina e de ótimos óleos vegetais né além disso como eu falei a gente tem uma série de formas que a gente pode personalizar nossos sabonetes então eu posso ter sabonetes os mais diversos tipos e dos mais diversos modelos os moldes de silicone eles vão dar uma perfeição incrível para o nosso sabonete né então se ele tiver um detalhe um escrito isso vai ficar em relevo vai ficar muito bonito muito legal e sem contar no mundo das essências né que são as nossas fragrâncias é as fragrâncias nós temos mais de 500 tipos de fragrâncias que a gente pode fazer no nosso sabonete então quem gosta de um sabonete mais adocicado amadeirado cítrico floral a gente vai poder fazer todas essas combinações com formas fragrâncias e também corantes né e foi pensando nisso que o império das essências lançou um kit iniciante para você aí que pretende iniciar na saboaria então antes eu vou apresentar o nosso kit que contém o nosso lançamento aqui olha o meu filhinho mais novo ai que lindo ficou lindo não ficou o livro de sabonetes artesanais eu brinquei com a Flávia quando eu mandei para ela um esboço para ela ler para ver todo o conteúdo eu falei ai Flávia esse livro até eu ia comprar porque ele ficou demais né então assim a gente se preocupou com cada detalhe porque que esse livro de sabonete já que eu comecei na saboaria é porque que eu não lancei ele primeiro eu lancei outros livros antes dele porque ele foi desenvolvido com muitos detalhes passo a passo foram 20 receitas de sabonete super selecionadas passo a passo para você conseguir fazer aí na sua casa para você conseguir começar né então falando rapidamente aqui sobre ele o índice ele já é bem grandão né então a gente vai ter introdução vou falar sobre cada matéria-prima que vai ser utilizado em cada receita e com detalhes né porque a gente não adianta colocar o que a matéria a matéria-prima a gente tem que explicar o que essa matéria-prima vai fazer dentro da do produto do sabonete no caso e também na pele de quem vai utilizar vamos falar também sobre os utensílios e materiais de apoio que são de suma importância para gente preparar um produto de qualidade né os ativos muitas pessoas têm dúvida em ativos quanto colocar de ativo e essa parte também é muito importante né porque nada em excesso faz bem né nunca vi nada em qualquer ramo que tem um excesso que venha fazer bem então nós trabalhamos é com os químicos industriais das formulações da base também das fragrâncias então é tudo é passado por um químico industrial de comum acordo para que o nosso sabonete não fique emborrachado para que o nosso sabonete não demore a secar então assim é um trabalho bem bem monitorado e em equipe para que tudo dê certo aí para você enfim e aqui a gente vai ter as dicas de derretimento dicas gerais até as dúvidas mais frequentes porque porque como a gente trabalha muito tempo nesse ramo a gente vai colhendo dúvidas dia a dia e a gente acaba percebendo que algumas dúvidas elas são assim recorrente é durante todos os processos em todas as técnicas então foi isso que a gente também fez aqui e aqui olha são várias receitinhas então são eu falo assim são 132 páginas no total de pura informação para você e esse livro acompanha o kit inicial que nós montamos aqui então agora vamos falar um pouquinho sobre a base no kit inicial eles vão aqui olha duas bases de sabonete de glicerina então vai uma branca e vai uma transparente aí você vai falar assim Adriana qual é a diferença dessas duas bases né da branca e da transparente na composição a única coisa que muda de uma base para outra é que na base branca tem um pigmento branco chamado dióxido de titânio então é esse dióxido que vai tirar a transparência da base e deixar ela branquinha qualidade hidratação para pele tudo igual então qualidade tanto faz da branca ou da transparente é a mesma algumas técnicas que até a gente vai empregar aqui eu gosto mais de utilizar a base base branca e outras mais a base transparente então isso vai depender de técnica para técnica e no livro a gente também vai mostrando isso para vocês para que vocês possam se familiarizar e com isso fazer criação de novos sabonetes ainda nesse kit vai a essência tá aqui na essência acredito que seja uma dúvida assim muito grande de todo mundo as pessoas chegam para gente falando assim ah eu quero essência oleosa para sabonete vamos colocar um ponto né todas as essências elas têm um sensorial oleoso mas existe aí uma diferença muito grande muito importante que a gente tem que saber sobre elas né aqui na império das essências a gente tem vários tipos de essência e são classificadas como essências hidrossolúveis então o que que é uma essência hidrossolúvel ela é solúvel em água então as essências hidrossolúveis elas são mais utilizadas na parte de uma água de passar um desinfetante um amaciante de roupas então é voltada mais para essa essa linha tá aí a gente tem as essências lipossolúveis lipossolúveis porque são solúveis em óleo essas são específicas para vela tá e aí nós temos as essências alcoólicas as essências alcoólicas elas se classificam aí para parte de perfumaria fina que é da linha premium ou para parte de saboaria cosmético e aromatizadores de ambiente que é essa que acompanha aqui o kit de vocês tá então utilizando a essência correta nós não vamos ter problema na preparação dos nossos sabonetes então essências para sabonete essências alcoólicas e aqui no império das essências são mais de 500 fragrâncias né Flávia ao todo a gente é para misturar sem contar que aí você pode misturar você pode criar a sua fragrância também então aí a gente pode brincar com as essências que são específicas para saboaria porque como elas levam o mesmo solventes elas são missíveis entre si então a gente pode aí criar inúmeras fragrâncias a partir dessas coisas que a gente já trabalha o kit também vai acompanhar olha dois pigmento cosmético tá porque a gente colocou nesse kit o pigmento porque nós vamos fazer um sabonete em barra e quando a gente faz mistura de cores existe a necessidade de ser pigmento porque corante e pigmento a gente já sabe os dois vão te fingir vão dar cor no nosso sabonete porém o corante com o passar dos dias ele migra de uma base para outra base já o pigmento não tem migração de cor então a parte que é vermelha vai ficar vermelha a parte que amarela vai ficar amarela parte que azul vai ficar azul tá então não existe aí essa migração de cores e aí sobrou o que os materiais de apoio que não são menos importantes do que a matéria-prima né então o kit vai acompanhar para vocês aí olha um molde de acetato ou de pvc como o pessoal conhece em barra aí acompanha também olha esse molde que eu acho ele maravilhoso esse molde ele dá cada sabonete incrível aquele com furo que a gente pode passar a cordinha né então vai um molde de silicone ele é rico em detalhes o copinho medidor né então tem um copinho medidor também vai a espátula e vai também a panelinha esmaltada para derretimento então todo esse kit aqui quem comprar vai receber um cabelo todo aí em casa e já consegue fazer os primeiros sabonetes para gerar aí né a sua renda então com a venda de todos esses sabonetes você já com certeza vai pagar o custo do kit inicial e é claro que aí você vai ficar com os materiais de apoio e o livro e a Flávia falou que tem perguntinhas a lenda tá perguntando qual a diferença entre um sabonete comum é uma barra de sabonete que a diana fez semana passada infelizmente ela não lembra o nome da barra da base que ela usou e mais cremoso pode qual a diferença de um sabonete comum e uma base mais cremosa uma barra que eu fiz a semana passada que é mais cremosa bom eu só uso a base branca né que é uma base cremosa então vamos partir do seguinte sabonete comum se ela tivesse referindo a um sabonete do mercado porque que a nossa base é mais cremosa o sabonete fica mais cremoso do que o sabonete comum do mercado aquele sabonete comum do mercado é uma base totalmente diferente ela não é feita assim com aquecimento então lá na indústria tem uma máquina que é uma extrusora então é como como que eu vou explicar para vocês entenderem essa extrusora é como se fosse um moedor de carne daqueles mano que a gente tem em casa então entra-se uma matéria-prima ela é passada por esse extrusor é claro que ali não é manual é elétrico e ela vai saindo dessa extrusora e entra numa prensa onde o sabonete é ali prensado então vai sair uma série de sabonetinhos tá é por isso o sabonete do mercado ele tem uma base mais rígida e ele não é cremoso as nossas bases de glicerina por serem artesanais então ela já vem de um processo artesanal que a gente vai poder derreter ela em banho-maria tá então com isso a gente ganha na textura na cremosidade e o próprio nome diz base de sabonete glicerinado então ela é composta de glicerina ela é composta também de óleos vegetais e ela passa por um processo de saponificação para ficar dura né só que a gente ainda consegue derreter aquela em banho-maria e colocar nos moldes para criar os formatos que a gente deseja nessa parte artesanal nós falamos aqui nós apresentamos o kit tá mas eu ia falar então eu ia apresentar as bases mas se tiver mais perguntas vamos lá a Jussara ela disse que a dúvida dela é qual a temperatura do fogão para derreter a base então a Jussara está perguntando qual a temperatura do fogão para derreter a base na verdade não é a temperatura do fogão e sim a temperatura da base né o fogão a gente vai apresentar que amanhã nós vamos poder trabalhar com fogão elétrico ou com fogão a gás mesmo convencional de casa eu só trabalho em banho-maria porque se eu colocar um banho-maria e manter o meu fogo baixo aquele meu banho-maria ele vai demorar muito a ferver e como eu vou levar uma panela fria com base fria para esse banho-maria eu vou conseguir derreter essa base ela vai chegar a 60 graus sem o meu banho-maria entrar ali e ebulição que é a partir de 80 graus né então eu vou ter um derretimento excelente da minha base sem criar aquela espuma muito grossa no meu sabonete então a gente sempre vai medir não a temperatura da água mas a temperatura da base que é 60 graus e a Luciana tá perguntando se a gente vai ensinar como montar uma saboaria e se há restrição no mercado devido a vigilância sanitária então a Luciane tá perguntando está falando na verdade que ela vai montar uma saboaria e parabéns se você vai amar são duas Lucianas então a gente é uma Luciana com E e uma Luciana com A então nós vamos já responder tudo de uma vez né quando a gente fala em abrir uma saboaria se a gente tiver falando em abrir uma loja de uma loja onde eu vou vender os sabonetes é claro que a gente vai precisar aí ter uma regularização a gente vai ter que entrar em contato com os órgãos da sua cidade e isso consiste em anvisa vigilância sanitária e você vai ter que seguir todas as normas de regularização mas se a gente for fazer de uma forma essa saboaria de uma forma artesanal como nós estamos explicando aqui o que que é uma saboaria de forma artesanal é aquela que é montada em um ateliê que nós não temos uma porta aberta para fazer a venda dos sabonetes então nós vamos vender de forma que artesanal então não vou poder vender no mercado é numa farmácia é não vou poder vender ela abertamente né então eu vou poder vender lá para o meu conhecido de uma porta a porta é algumas cidades tem feiras de artesanato que aí a própria prefeitura você indo fazer a inscrição eles te dão ali é um tipo de um certificado que você pode trabalhar nessa feira né então existem aí duas formas diferentes quando a gente fala em abrir uma loja física e quando a gente fala em abrir uma saboaria artesanal que é o nosso caso então aí eu já não vou precisar né da anvis eu não vou precisar da vigilância sanitária porque eu não tenho uma porta aberta não estou produzindo em grande escala eu não vou fazer é venda direta ali é com porta aberta a um consumidor o nosso foco aqui é sempre atender ao artesão né a gente não tem o foco de atender a indústria grandes processos né então a nossa coisa aqui é fazer aqui da do artesanato prazeroso uma segunda fonte de renda que exatamente isso que a gente fala né é ali para um conhecido eu apresentei o kit para vocês com a base aqui que é a base da nossa terra tá mas aí nós temos outros tipos de bases também vamos lá pessoal olha então aqui eu trouxe também as outras glicerinas que vocês encontram aqui no império das essências né o mercado vegano é bem grande as pessoas sempre procuram também a base 100% vegetal então nós temos aqui ó a glicerina VIG que é 100% vegetal na transparente e também na branca tá como é uma base é vegana aqui não é utilizado de óxido de titânio eles utilizam outro tipo de corante para deixar ela opaca né porque quando a gente fala em produto cruelty free eles têm um percentual né que que é exigido aí pela pelos órgãos que fazem essa fiscalização então aí o dióxido de titânio não poderia entrar nessa formulação por isso que ela não é tão branquinha como a comum mas a gente tem para atender o mercado vegano inclusive aí é fora do kit tá tem também essências veganas que elas são livres de fitalatos então quem quiser fazer aí o sabonete vegano também dá além dessa base a gente também trabalha com a outra base que a base do Peter Paiva tá então tem a tem a branca tem a transparente e também tem a 100% vegetal então aqui a gente costuma ter diversos tipos de base para atender todo mundo que queira fazer o seu sabonetinho artesanal e aqui a gente sempre coloca bastante detalhe o que são os produtos como utilizar certinho quantidade para que a gente não possa ter nenhum problema né uma questão que as pessoas sempre perguntam bastante é se os produtos são hipoalergênicos né na verdade a base ela até tem o teste de hipoalergênico mas quando a gente mistura com outros produtos esse teste já não é mais válido por isso que a gente frisou lá no comecinho quando eu comecei a apresentação inclusive do livro é sobre as quantidades que a base aceita e as quantidades que os químicos industriais através das matérias-primas como essência e extrato glicólico informam o que a gente pode colocar né porque na verdade não existe produtos que dêem alergia mas nós somos alérgicos a determinados tipos de produto e se esse vier com uma quantidade muito acima do permitido ele pode desenvolver reação alérgica então eu também acho que a gente tem que saber muito bem aquilo que a gente está fazendo as quantidades corretas para evitar esse tipo de problema a Juliana está perguntando se essas bases são ecologicamente corretas a Juliana está perguntando se essas bases são ecologicamente corretas quando a gente fala da 100% vegetal que é uma base vegana assim eu comecei com saboaria porque eu acho que é mais simples então lá no passado quando eu entrei nesse ramo eu iniciei fazendo perfumes e sabonetes porque porque é mais fácil da gente acertar a vela ela vai depender de várias técnicas tempo de secagem tipo de forma hoje em dia são muitos os tipos de parafina que a gente vai utilizar então é assim você precisa saber qual é a sua verdadeira paixão a minha verdadeira paixão era os sabonetes então eu iniciei por sabonetes agora você tem que ver aquilo que mais te atrai aquilo que mais vai te trazer prazer na hora de fazer né e aí você vai conseguir definir certinho para que lado você vai partir A Leida está falando aqui se é essência alcoólica se ela tem algum nome específico porque ela sempre pensou que hidrossolúvel fosse para sabonetes Não tem um nome específico a essência alcoólica ela é classificada devido ao solvente que a fábrica que a casa de fragrância utiliza então a casa de fragrância que utiliza um Twin é classificado como hidrossolúvel porque o Twin transforma todo aquele conjunto de matéria-prima solúvel na água tá aí tem as essências lipossolúveis que são oleosas então lá na indústria eles vão utilizar um solvente oleoso na matéria-prima e vai se adaptar perfeitamente as parafinas e ceras e as essências alcoólicas é porque o solvente dela lá na indústria vai se adaptar em uma base alcoólica para aromatizadores de ambiente numa base de creme ou nas bases de sabonete então ela é classificada exatamente assim normalmente a gente fala essência para sabonete que é um clássico cosmético ou aromatizadores o pessoal tá perguntando se a essência alcoólica serve para aromatizador e home spray sim é o que você acabou de responder né E aí o pessoal tá perguntando também se nesses dias a gente vai ensinar sabonete líquido não sabonete líquido nós não colocamos na programação mas de repente sobra um tempinho lá no último dia a gente ó faz um rapidinho a gente pode misturar pigmento com corante pode misturar na verdade assim ó o pigmento ele não não vai migrar cor o corante ele vai migrar então se eu fizer uma cor com corante e uma cor com pigmento o a cor do corante ela vai migrar lá para o pigmento que você pode fazer é utilizar um corante com o pigmento mica que aquele pozinho aí você pode sim mas misturar o corante líquido com o pigmento líquido eles vão migrar tá não vai ter jeito o pessoal quer saber se a gente vai falar da parte de embalagem vão falar na embalagem sim a gente faz o sabonete embala para mostrar qual a melhor forma de embalar o sabonete aí já entra a partir do segundo dia quantos mais ou menos quando sabonete vai dar o kit quantos sabonetes sabonetes vai dar mais ou menos o kit é vamos supor que você vai fazer só no molde silicone todos os sabonetes vocês vão fazer só nesse molde vai dar em média aí 22 sabonetes tá porque essa forma aqui ela tem 90 gramas aproximadamente então vai dar mais ou menos 22 sabonete gente eu brinco tô chamando de ano de Google tem mais gente que recebeu os produtos parabéns para quem recebeu os produtos a tempo então amanhã já pode preparar a bancada aí celularzinho aqui do lado e ó a gente vai fazer sabonete todo mundo junto estão querendo saber se você vende só o livro sim vende só o livro 39 90 e além do livro de sabonete ó já que perguntaram do livro vou mostrar os outros então tem o livro de sabonete gente o nosso primeiro livro que foi perfumes minha paixão porque eu amo perfume perfume para mim faz parte do vestuário levanto já passando perfume aí veio depois o livro de velas então para quem perguntou aí sobre velas aliás nosso curso de velas foi um sucesso foi na feira todo mundo comentando né que é o nosso é obrigado para quem foi lá na feira que participou do tanto do nosso curso de incenso quanto curso de vela e comentou obrigado mesmo de coração é para mim é muito prazeroso estar aqui com vocês nesses minutinhos e o curso o livro né de aromatizadores de ambiente que inclui incensos que é uma formulação desenvolvida aqui com a Adriana junto com o império então mérito todo nosso né benefícios da saboaria vamos pra já quais são os benefícios de uma saboaria artesanal primeiro ele é uma terapia sem fim né porque nós vamos mexer com cores com texturas com cheiro nós vamos ativar a nossa mente é para detalhes ricos criatividade então esse é um dos principais a acredito é benefícios da saboaria né outro benefício da saboaria a gente pode tá fazendo aqui é uma comparação é com o nosso mercado atual nessa parte de sabonetes então ele vem crescendo muito principalmente depois da pandemia deu um bom bom porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e elas buscaram um artesanato é muitos por fonte de renda mesmo porque muita gente acabou perdendo emprego e fez do artesanato uma fonte de renda outros por terapia por ter que ficar longe dos parentes de não poder sair de dentro de casa é enfim esse ramo cresceu demais então é os principais benefícios terapia terapia ocupacional empreendedorismo como uma segunda fonte de renda o crescimento do mercado que tá bem grande a diversidade de peças que a gente pode criar porque nós temos mais de 400 moldes existem outras formas também que a gente pode utilizar além dos moldes de silicone um produto personalizado para sua pele porque eu posso colocar aqui dentro eu tenho a pele muito seca eu posso utilizar de uma manteiga eu posso utilizar de um óleo vegetal eu posso criar um sabonete para cuidar realmente da minha pele limpando sem agredir né então para quem ainda nunca utilizou um sabonete de glicerina vai fazer o seu primeiro sabonete quando vai lavar o rosto já vai sentir a diferença quando a gente lava o rosto com sabonete comum a gente seca parece que nossa pele tá trincando né ela tá repuxada ela fica seca já o sabonete de glicerina ele vai deixar sua pele com uma emoliência incrível com uma vitalidade muito boa então os benefícios de uma saboaria artesanal são todos esses e depois a gente vai pontuando outros né porque cada pessoa que faz o sabonete que é que entra nesse ramo ela vai ter um benefício diferente uma das outras vamos morrer a necessidade de colocar lauril no sabonete o lauril ele é um produto opcional tá em qualquer tipo de base o lauril ele promove espuma assim como anfótero então lauril e anfótero é um tenso ativo que faz a parte da remoção do excesso de oleosidade limpeza da pele espumação porém as bases já contém agentes espumantes né na própria saponificação da base é isso já acontece dentro da reação química né então a gente coloca porque as pessoas falam assim ah mas eu fiz meu sabonete de glicerina ele não espuma tanto porque nós estamos comparando esse sabonete com sabonete industrializado o sabonete industrializado ele tem uma espuma muito maior porque ele é uma mistura de soda com sebo então a espumação é muito grande e aqui a gente tá utilizando produtos mais nobres produtos mais naturais que seria parte da glicerina com os óleos vegetais e aí entra a parte de saponificação para ela poder envelhecer por isso que forma menos espuma mas é o nos meus sabonetes eu gosto de colocar menos química o lauril ele pode ser dispensado é o donizete né ele perguntou é que uma pessoa é tá para começar se você vai vender esse sabonete em porta aberta precisa sim tá se você vai fazer para o seu uso para presentear para o vizinho aí não porque você não tem uma porta aberta você não vai fazer uma venda aí em grande escala de forma artesanal tá aqui a Anne disse que ela não conseguiu se cadastrar na prefeitura como artesã para vender sabonetes aí ela teve que mudar para aromatizadores e velas é interessante falar também pessoal que cada prefeitura é cada prefeitura trabalha de um jeito então quando a gente fala nessa parte de legalização cada estado ele tem a sua lei vigente cada cidade cada prefeitura trabalha de uma forma diferente então isso é caso por caso que a gente tem que ver então é você vai participar de uma feirinha tem que ver lá com a organização da feira quais são os produtos permitidos porque normalmente a organização da feira também já viu isso junto com a prefeitura local o que vai ser permitido ou não achei ela tá passando uma pergunta sobre transpiração do sabonete a gente vai falar isso ah nós vamos falar da transpiração do sabonete porque envolve uma série de coisas tá e durante o preparo a gente vai falando porque depende de temperatura do ambiente depende da quantidade de produto que você vai adicionar são vários fatores e isso a gente vai falando no desenrolar aí das técnicas que nós vamos apresentar se a gente vai poder derreter de novo a base do alvéola pode por mais uma vez a gente pode a gente vai dar as dicas de como fazer aí tem pergunta sobre o extrato glicerinado e extrato glicólico a diferença do glicerinado por glicólico é o tipo de solvente né um é dissolvido através da glicerina o outro é do propileno glicol então aí a gente trabalha só com os glicólicos que são os mais conhecidos no mercado e dá pra gente fazer diversos tipos de receita com ele não só o sabonete de glicerina como é que ele endurece tempo de secagem sim isso daí vai fazendo tudo parte das técnicas de derretimento e colocando na forma a base da nossa terra seca muito rápido se isso é normal tem um monte de pergunta igual a base da nossa terra seca muito rápida aqui pra mim nessa pergunta eu entendo de duas formas tá porque eu tenho uma dúvida que as pessoas falam mas eu mal levei a base da nossa terra pro fogo pra derreter ela já secou aí é uma questão que a quantidade base versus panela que você está derretendo né então quantidade de base versus o tamanho da panela e outra é quando a gente coloca no molde então se a gente conseguir derreter a base a 60 graus eu vou ter o tempo suficiente pra mexer ela aqui fora do fogo colocar o corante colocar essência o ativo e derramar ela no molde sem secar tá então a gente vai explicar direitinho essa questão de temperatura pra base não acabar de derreter e já secar tá aí dá tempo de fazer tudo lá no instagram também caso vocês tenham alguma dúvida depois no dia a dia o lucas vai postando as nossas as nossas aulas lá no instagram sou eu que respondo as dúvidas de todo mundo né então se tiver dúvida sobre preparação qualquer coisa pode chamar lá que a gente vai respondendo também durante o dia e ó aqui no youtube gente a gente tem muito vídeo bom que fala sobre sabonetes velas cremes enfim sobretudo né então quem ainda não tá no canal do youtube aproveita aí ó e já se escreve que hoje nós vamos falar da parte do derretimento como a gente vai colorir como a gente vai perfumar vamos falar também sobre os ativos em que momento colocar e como escolher esses ativos e vamos fazer o sabonete marmorizado e ontem eu falei das nossas duas bases que acompanham inclusive o nosso kit iniciante de saboaria né que é a base transparente e a branca e eu trouxe pra vocês o mesmo sabonete preparado nessas duas bases pra que vocês possam também ter uma noção de qual base vocês devem escolher fazer para utilizar na técnica o que vocês vão achar mais bonito tá então assim é hoje a aula vai ter bastante informação sobre a parte de realmente fazer um sabonete e agora que vocês podem tirar as dúvidas também então a Flávia que tá aqui a Ana tá ali no WhatsApp o Lucas tá na parte ali de gravação é todos nós aqui vamos formar um conjunto para tornar essa aula de hoje muito produtiva para que você realmente possa sair dessa aula falando aprendi fazer o meu primeiro sabonete ou eu consegui tirar as minhas dúvidas em relação ao início é dos meus sabonetes e assim é fazer sabonetes é um ato de sabão mágico vamos colocar assim porque se você tá triste deprimido você começa a colocar a mão na massa aqui fazer o sabonete você esquece de tudo isso é bem legal e a partir daí que a gente cria então só relembrando a nossa aula de ontem ontem foi um introdutório aonde nós falamos sobre a saboaria sabonete tiramos algumas dúvidas apresentamos o nosso kit iniciante de saboaria que é sensacional então ele tem tudo aquilo que eu vou utilizar aqui hoje para mostrar para vocês e também falamos sobre o nosso livro de sabonetes artesanais então é o mais novo livro aqui da Adriana com Império das Essências e tem 20 técnicas de sabonete dentro dele além das técnicas é claro a gente apresenta todas as matérias primas assim ricas em detalhe também o material de apoio aí tem dica de precificação tem dúvidas mais frequentes enfim é tá é um conteúdo bem completo e que vai te auxiliar bastante na preparação dos sabonetes artesanais e vamos lá vamos começar então falar dos sabonetes e aí vocês podem mandando as dúvidas e a Flávia ela vai me passando no decorrer da aula entre uma etapa e outra e a gente vai respondendo o maior número de dúvidas possíveis é claro que aquelas que são parecidas ela junta tudo e pergunta de uma única vez vamos embora então vamos lá eu vou começar novamente apresentando para vocês as bases de glicerina que nós vamos trabalhar então a base que vai no kit essa daqui ó e a base para sabonete glicerinado transparente e a base para sabonete glicerinada branca a diferença entre elas a base está em um único componente que é o pigmento branco que tira a transparência da base mas em questão de preparo emoliência qualidade é tudo igual tá então aqui nós vamos iniciar o preparo do sabonete com essas duas bases como eu falei essas bases nós vamos derreter em banho marinho então é para isso nós vamos utilizar agora os materiais de apoio que eu vou começar apresentando para vocês e já vou tirando algumas dúvidas durante a explicação desses materiais de apoio então nós vamos precisar para derreter as glicerinas a panelinha esmaltada que ela aqui eu vou utilizar uma canequinha tá mas no kit aqui a gente vai a panela material sempre esmaltado porque o esmalte porque ele não solta resíduos e também não prende resíduos então a gente lá vou ele não vai segurar cor ele não vai segurar cheiro e é o ideal para a gente derreter as bases de glicerina além desse material poderia ser o inox só que o inox é muito caro né então a gente vai adaptando e vamos aqui na panela esmaltada e você vai falar assim ai Adriana mas o vidro vidro não pode ser utilizado para derreter a base não pode porque o vidro quando a gente levar para o banho-maria ele vai formar aqui olha na parede interna uma umidade muito grande então vai ter lá várias gotículas de água enquanto esse vidro ele está ali aquecido tudo bem aquela água vai ficar parada na parede interna do nosso recipiente a partir do momento que eu tirar e começar a mexer essa água ela vai resfriar e ela vai cair na base tá e a base ela é higroscópica isso que significa que ela retém muito líquido ela retém umidade só que depois ela também libera essa umidade aí vocês já ouviram falar que o sabonete transpirou então esse é um dos motivos por isso a gente não indica o vidro na no processo de derretimento então vamos lá eu vou começar aqui eu vou preparar dois sabonetes tá eu vou preparar um sabonete com a base branca e um sabonete com a base transparente para vocês verem como que ele vai ficar no final então no processo aqui que nós vamos preparar a Flávia quer fazer uma perguntinha vamos lá pessoal tá perguntando qual que é a diferença entre a base vegetal e a normal se é só a matéria-prima ou se a qualidade muda então a diferença da base 100% vegetal e da base comum está que na 100% vegetal ela não tem aquela parte do sebo sebo que é um sebo animal tá a qualidade fica igual não vai interferir na qualidade só que uma é vegana e a outra não é mas a forma de preparação as dicas que nós vamos dar aqui para essa normal é também a mesma para outra base tá independente da marca a gente vai utilizar as mesmas dicas também para iniciar é eu sempre falo né que a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui ó aqui desse lado da base está o prazo de validade então aqui tem o lote a fabricação e a validade da base do sabonete de glicerina quando eu não vou preparar um quilo de uma única vez a gente tem que sempre começar a cortar pelo outro lado porque isso daqui é uma referência para a gente saber até quando a gente pode utilizar essa base de sabonete tá é muito importante nunca utilizar um produto vencido então todos os produtos tem que estar dentro do prazo de validade porque nós vamos passar isso na pele né então a gente não pode aí utilizar um produto vencido então a gente sempre vai ficar de olho aqui ó no prazo de validade então tem aqui na base branca e tem também aqui ó na base transparente eu vou iniciar aqui cortando o meu sabonete transparente e eu vou fazer aqui uma pequena quantidade tá então aqui tem um quilo eu vou preparar sabonete de 100 gramas então eu vou cortar 100 gramas da minha base aqui é muito importante também é ter em mente o tamanho do recipiente que nós vamos estar utilizando para a quantidade da base eu me lembro bem ontem que houve uma pergunta flávia é porque que a base ela secava tão rápida eu falei isso é e isso me é é colocou dois dois fatores que normalmente eu escuto aí dúvidas mais frequentes no no processo de sabonete muitas vezes a pessoa fala assim nossa eu coloquei minha base para derreter ela já secou no fogo o porquê que isso acontece porque o diâmetro da panela que a pessoa está utilizando é muito grande para a quantidade de base então se eu pegar esse recipiente aqui tentar derreter 50 gramas de base não vai derreter ela vai começar a derreter e ela começa a secar nas paredes da panela porque a quantidade é muito pequena então a base ela acaba evaporando ela vai ferver rapidamente então para as nossas panelinhas tanto para a caneca quanto para a panelinha que vai no kit o mínimo de base que a gente pode derreter é 100 gramas tá então se o problema de secagem muito rápida for essa então a gente já sabe o porquê quando a gente usa pouca quantidade de glicerina a secagem é muito rápida que nem hoje aqui tá frio né então os sabonetes tendem a secar mais rápido essa é uma outra pergunta que o pessoal sempre faz quanto tempo demora um sabonete para secar não existe uma regra tá essa secagem ela se dá de acordo com a temperatura do nosso ambiente em dias mais frios a gente tem uma secagem rápida em dias quentes essa secagem ela é mais demorada e isso também vai depender aí do tamanho de forma que a gente está utilizando e outros fatores mas os principais são esses tá então aqui eu vou começar então pesando 100 gramas da minha glicerina transparente para quem não tem balancinha gente em casa como que vai pesar aí essas 100 gramas né porque a balança para não encarecer o kit a gente não não coloca então eu tenho uma base de glicerina e eu sei que essa base de glicerina ela pesa um quilo certo nesse um quilo se eu pegar uma régua e medir em centímetros e dividir esses centímetros por 10 ó então vamos lá deu ali 30 centímetros então se eu cortar de três em três centímetros eu tenho 100 gramas gramas em cada pedaço então a gente consegue aí também é essa quantidade sem a necessidade inicial de uma balança olha aqui eu quero 100 gramas então deu um pouquinho mais eu tô tirando o excesso tá então aqui olha eu já cortei a minha glicerina então esse pedaço que sobra vocês podem passar aqui um filme plástico para que essa parte não resseque depois colocar dentro de um saquinho plástico transparente tá e aí ela já vai estar bem é embalada para a gente poder armazenar aqui dentro da minha panelinha olha tenho a base aí 100 gramas agora eu vou picar ela em pedaços pequenos e acho que a terapia já começa essa aqui porque a gente é tão gostoso você passar a faca ó e ela deslizando na nossa base de glicerina que a minha terapia ela já começa em cortar essa base então vamos lá eu vou cortar aqui ela em pedaços pequenos e finos né porque isso daqui auxilia também no processo de derretimento da minha base e eu acho que que quanto menos tempo ela permanecer ali no banho-maria melhor vai ficando também o nosso sabonete porque a base de glicerina ela contém produtos de componentes que são voláteis então elas esses componentes eles evaporam com uma certa facilidade e toda base de glicerina contém álcool né porque senão ela não iria derreter então se ela permanece muito tempo ali no banho-maria esse álcool vai evaporando rapidamente e aí nós vamos ter uma retração que depois nós vamos falar sobre isso maior ainda nos nossos sabonetes tá então já cortei aqui a base transparente tá aqui na panelinha já está aqui agora eu vou fazer a fazer a mesma coisa com a minha base branca olha eu vou colocar aqui e vamos lá vou cortar também 100 gramas da base branca para sabonete então o lauril em pó gente ele é para sair de banho né é o pó do lauril branco ele é muito fino ao bater aqui na base ele vai embolar todo e a gente não vai conseguir depois dissolver essas pelotinhas esses grumos que vai formar então quando a gente fala em sabonete em barra a gente vai utilizar o lauril éter sulfato de sódio que é o líquido ou o anfótero que é o coco amido propil betaina que promove espuma no nosso sabonete certo aqui já cortei também aí 100 gramas e vamos lá ó também vou cortar em pedaços pequenos para facilitar o derretimento da nossa base então vamos lá Flávia vai me fazer uma perguntinha quer saber se o lauril de milho é equivalente ao lauril normal então eu nunca trabalhei com o lauril de milho que é o que falam que é o ecologicamente correto que é para produtos é cruelty free né que seriam os veganos então no caso teria que fazer um teste para ver se o poder de limpeza e de espumação desse produto é o mesmo e também se vai ser compatível né na base de glicerina que a gente tá utilizando e olha aqui eu já piquei então também a minha base branca vou reservar ela aqui porque como o derretimento vai ser rápido eu vou agora apresentar os outros produtos que nós vamos utilizar e um deles é exatamente o lauril né o lauril como a gente já falou anteriormente ele tem algumas finalidades no nosso sabonete uma delas é fazer com que o nosso sabonete espume ainda mais só que o lauril dentro da parte de sabonete ele também age como um detergente um desengordurante então ele também faz a parte da limpeza da pele tá então é tanto lauril quanto o anfótero os dois tem a mesma função e aqui para o nosso sabonete que nós vamos preparar de 100 gramas nós vamos colocar 5 ml está e nessas quantidades eu acho que a gente tem que se atentar bastante porque todo sabonete que a gente começa a colocar excessos ele vai nos dar problema na parte de secagem e na hora que a gente desenformar ele vai ficar emborrachado então é muito comum às vezes a gente vê na hora de fatiar um sabonete em barra o sabonete tá meio mole né porque que isso acontece excesso de produtos eu coloco muito lauril eu coloco muito extrato eu coloco muita essência tudo isso é líquido e a base ela tem uma estrutura que já não é um sabonete é como que eu vou colocar tão duro a base de glicerina ela já é mais emoliente se eu coloco muitos ativos muito líquido nela ela vai ficar emborrachada certo então aqui eu vou colocar 5 ml do lauril que para 100 gramas já é o suficiente né para a gente ter aí a espumação que corresponde eu gosto muito de falar em percentual falar mais só 5 ml mais 5 ml em 100 gramas corresponde já a 5% de lauril dentro do nosso sabonete então eu já tenho aqui medido o lauril aí nós vamos precisar também aqui de um extrato glicólico tá aí o que que seria um extrato glicólico extrato glicólico ou óleo vegetal ou manteiga hidratante ou esfoliante ou argila são ativos esses ativos eles podem entrar na formulação ou não vai depender de vocês é claro que toda vez que eu coloco um ativo meu sabonete ele vai ficar com atrativo a mais então aqui eu escolhi o extrato glicólico e eu vou utilizar o de aveia e vai promover aí uma emoliência uma hidratação muito boa para nossa pele e é um dos extratos assim que a gente classifica como neutro que pode ser utilizado por todos os tipos de pele mas aí a gente também tem extratos glicólicos como de algas marinhas ramameles que são extratos adstringentes a gente tem extrato de própolis de mel que é para pele mais oleosa que tem acne porque eles são secativos enfim quando a gente fala em ativo ativo ele tem uma propriedade específica para o nosso sabonete então nosso sabonete deixa de ser um sabonete só glicerinado e passa a ter aí uma propriedade a mais então nosso sabonete fica com algo a mais dentro dele e essa é a função do extrato glicólico ou da manteiga ou dos óleos vegetais ou outro ativo que você queira colocar e para 100 gramas a gente precisa de 3 ml então eu vou medir aqui 3 ml do meu extrato glicólico lembrando que extrato glicólico ele também possui coloração tá e essa coloração ela pode vir a interferir na cor final do nosso sabonete também então a gente uns são bem escuros como extrato glicólico de própolis ele tem uma coloração quase ocre né outros são meio amarelados laranja então cada extrato ele tem uma coloração e essa coloração ela é proveniente da do produto que ele é extraído e também tem uma uma outra observação né que é muito importante às vezes a gente compra um extrato glicólico que tá mais escuro aí um outro lote ele vem um pouco mais claro essa variação de cor ela pode existir sim e isso é proveniente da época da extração do ano da localidade que aquele extrato foi extraído então tudo isso é como ele é da natureza existe essa diferenciação de cor e isso também acontece com as essências tá então aqui já temos o o lauril já temos o extrato e agora nós vamos para nossa essência então como nós explicamos ontem as pessoas têm muita dificuldade em saber qual é a melhor essência para colocar porque todo mundo falar eu queria essência é oleosa para sabonete todas as essências possuem parte oleosa porém essência a óleo é para vela que são as essas essências lipossolúveis então aqui é quando você for pedir uma essência tem que ser essência para cosméticos saboaria ou aromatizadores de ambiente que ela tem um solvente destinado já para esses tipos de base temos mais de 300 fragrâncias só para parte de saboaria né então são muitas fragrâncias aí que você pode escolher para o seu sabonete eu vou utilizar hoje aqui a de pitanga tá mas aí você pode escolher uma também que mais te agrade e você também apesar dos extratos glicólicos não terem cheiro tá eles são inodoros eles não possuem nenhum tipo de cheiro vocês podem utilizar a mesma fragrância então aqui eu poderia estar utilizando também uma essência de aveia para combinar com o extrato glicólico tá então a gente pode fazer esse casadinho ou eu posso usar só os benefícios do extrato com cheirinho que a gente mais gosta e aqui é claro escolhi pitanga porque eu amo esse cheiro então vamos lá sabe um outro que eu gosto muito para sabonete é o lavanda e sândalo é uma mistura ele já vem misturado gente é não a lavanda e sândalo não tem o cheiro de uma versão de um perfume muito gostoso é o tati é o lavanda e âmbar lavanda e âmbar parece muito 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 aquele cheiro de lavanda gostoso que lembrava a minha juventude tem um cheiro maravilhoso só que o lavanda e sândalo ele tem cheiro de banho sabe aquela aquele banho gostoso que você sai perfumada do banho ele tem cheiro de banho eu gosto bastante dele mas aqui eu vou usar pitanga 3 ml Adriana mas eu posso colocar mais um pouquinho da essência gente esse mais um pouquinho né às vezes a gente fala assim olha só mais um pouquinho a gente pensa em 3 4 gotas não a pessoa é para colocar 3 ela só coloca 6 mas um pouquinho virou o dobro né então assim a gente tem que seguir a receita a risca para não ter nenhum tipo de problema na preparação e também depois na utilização desse produto na nossa pele certinho e o pessoal quer saber se pode usar tapo air para fazer o banho maria tapo air para fazer o banho maria não a gente vai colocar aqui olha eu tô utilizando uma não sei se vai pegar aí mas eu tô utilizando uma forma né eu gosto de utilizar a forma de ter fonte que ela não vai ficar depois escurecida mas é uma forma mesmo forma de bolo plástico não vai dar para ir para o fogo e a gente não pode derreter a base também no plástico né porque eu colocar aqui um plástico o bumbumzinho do plástico em contato com a forma ali no fogão pode derreter e o plástico também vai contaminar a minha base porque ele vai começar a soltar aí é resíduos do plástico no meu produto certo aproveitando já vou falar derretimento em microondas né nós não aconselhamos o microondas ele tem uma agitação por molécula então a gente não consegue controlar a temperatura do nosso sabonete lá dentro do microondas então microondas tá dispensado também nessa parte de derretimento é também então banho-maria no fogão aqui eu tô utilizando um elétrico mas na minha casa faço no fogão da cozinha fogão a gás tá então não precisa de um fogão especial para a gente fazer um banho-maria mesmo no fogão elétrico também a gente não vai levar essa panelinha direto ali ao fogo é sempre no banho-maria porque o banho-maria ele tem a a água então a água ela vai chegar em parte da minha panela e ela vai manter uma temperatura constante ali dentro se eu colocar a minha caneca direto no fogo o que que vai aquecer primeiro a parte de baixo vocês podem ver quando vocês levam direto no fogo ela começa a ferver ali embaixo e a gente não consegue acompanhar esse derretimento né e assim uma parte vai ferver vai secar e a outra ainda nem derreteu o banho-maria ele mantém um derretimento ali mais constante a nossa base vai permanecer com as propriedades benéficas dela uma outra pergunta né até respondi ela hoje também no instagram posso derreter a base de glicerina de novo se meu sabonete não deu certo se eu não gostei ou se eu achei que ele não ficou bom por mais uma vez sim o derretimento de duas três quatro vezes vai acontecer aquilo que eu falei os componentes voláteis da nossa base vai embora né e aí a minha base vai chegar num ponto que nem derreter mais ela não vai querer derreter né então fiz o sabonete por algum motivo eu não gostei não acertei na cor achei que poderia ter ficado melhor é o meu primeiro sabonete eu vou refazer por mais uma vez a gente pode derreter novamente certo e vamos lá Flavinha vamos derreter agora a primeira base eu vou derreter então primeiro a minha base transparente então a gente primeiro vai fazer um sabonete transparente e aí depois a gente vai fazer um sabonete branquinho então a gente derrete separado coloca tudo separado porque assim ó vai ficar bem na memória de vocês vou colocar aqui no meu banho-maria aí você vai falar assim Adriana precisa de termômetro se a gente for acompanhar aqui o derretimento como eu vou fazer nós não vamos precisar de um termômetro porque olha eu vou olhando se ela tiver totalmente derretida eu vou tirar do fogo vamos lá uma perguntinha se você sabe qual que é o produto que usa para limpar a forma de silicone qual é o produto que a gente usa para limpar a forma de silicone água e sabão neutro só isso tá já ó já derreteu já já tirei aqui se o Lucas quiser vir aqui ó bem pertinho já já temos a base derretida vai cobrar a comida gringa vai tirar ele do fogo mostra aí só uma vez aqui ó ó tá vendo que a nossa base ela já tá completamente derretida e é nesse momento que a gente tira do fogo que agora a gente pode começar a colocar os produtos tá então primeiro passo aqui eu já vou começar colocando o meu pigmento então eu tenho aqui o pigmento verde que a cor que acompanha lá o nosso kit ó quero fazer um sabonete todo tingido então eu vou pingar aqui o pigmento eu vou mexer se eu achar que devo colocar aí uma corzinha mais se eu quiser ele mais forte eu posso colocar o pigmento ou corante até atingir o tom desejado só que quem me conhece sabe que eu gosto de tudo é muito clarinho eu gosto dos tons mais pastéis com bem clarinho eu acho que fica tudo mais bonito que realmente lembra aquele frescor do banho tá então aqui agora eu vou começar colocando os ativos ó vou colocar primeiro o lauril e vou mexer e aí eu vou colocar também e aí eu vou colocar também a minha essência é claro aqui que nos ativos eu não preciso seguir essa ordem tá vou colocando um a um e não tem uma ordem correta para colocar porque no final vai dar tudo certo a única coisa que eu gosto realmente de colocar em primeiro é o corante porque assim eu vou mexendo e eu já vou deixar a cor bem uniforme a partir daqui aqui a gente já pode colocar o nosso sabonete no molde de silicone então eu já tenho um molde aqui ó e ele já tem um sabonete então já vou iniciar aqui ó desenformando então no silicone é muito fácil ó então já desenformei o nosso sabonete aí e eu vou aqui olha derramar e a minha base no molde de silicone e a Marlene quer saber que ela é do Ceará vai demorar muito para ser casa ela pode acelerar colocando na geladeira então Marlene olha infelizmente não a gente vai seguir aí o curso normal de secagem do nosso sabonete sem o uso da geladeira porque como eu falei a base ela absorve muito umidade e a geladeira é totalmente úmida né se eu colocar o meu sabonete lá dentro da geladeira ele vai puxar parte daquela umidade é desenformar e o sabonete transpirar tá então a gente vai ter que aguardar aí o processo de secagem em temperatura ambiente isso em qualquer tipo de localidade qualquer ambiente a gente tem que aguardar essa secagem tá aqui fora e aí eu tenho agora a base branca aqui então nós vamos fazer novamente todo o processo aí para ficar bem gravado primeiro passo a gente vai separar colocar o lauril então são 5 ml de lauril vou colocar aqui no meu copinho e os 5 ml em casa se você tiver um único copinho gente é vocês viram que dá para trabalhar com a base tranquilo quando a gente derrete ela certinho então vocês podem ir medindo na hora e colocando tá pergunta sobre o lauril se o lauril anfótero pode colocar na base sólida e se são os mesmos utilizados no sabonete líquido lauril e anfótero ele é colocado na base sólida para promover mais espuma e ao mesmo sim que é utilizado no sabonete líquido sabonete líquido shampoo né aquele shampoo é chega de choro é ser feito com um anfótero porque ele é menos agressivo né então ele não arde os olhos a quantidade é igual a quantidade é igual no sabonete é assim ó o lucas já quer ir limpando a mesa gente aqui eu vou fazendo ele vai tirando que ele fala que fica muita coisa no vídeo então vamos lá o lucas já pode levar embora o lauril ele já pode levar embora o extrato pode levar embora a essência e o corante verde o restante ainda vai ficar e aqui pessoal minha base branca vamos levar ela para o derretimento e se tiver mais alguma perguntinha enquanto isso Flávia vamos lá então eu tô utilizando aqui para fazer um sabonete de 100 gramas que é esses que depois eu vou mostrar para vocês pronto 100 gramas de base glicerinada e ela pode ser branca ou a transparente nós vamos utilizar 5 ml do lauril líquido ou anfótero nós vamos utilizar também 3 ml do extrato glicólico que pode ser da preferência de vocês como nós falamos nós temos no início que ele vai dar uma finalidade para o nosso sabonete e vamos utilizar 3 ml de essência e aí o corante a gente sempre coloca nas formulações né corante qsp e as pessoas falam assim ah mas o que é um corante qsp qsp é quantidade suficiente para o seu produto então é a cor que você deseja não posso começar com uma gotinha achei que ficou claro vou por a segunda então vamos de uma a uma mexendo bem até atingir o tom que vocês desejam e claro que evitando aí excessos né olha a base ela tem um derretimento bem rápido aqui já tá quase que derretida por completo o pedro perguntou de novo sobre o lauril de milho aí você já explicou depois de exercício sim o lauril de milho né a gente não trabalha então aí haveria necessidade de fazer um teste para ver a compatibilidade dele nas vases que a gente está trabalhando e também ver se ele vai ter uma atuação com boa espumação e limpeza na da pele na hora da utilização é do produto olha aqui a minha base branca também já está completamente derretida na base transparente eu comecei com corante certo nessa daqui eu não vou por corante aqui dentro da minha panelinha então ó eu vou vir aqui com o lauril vou colocar o lauril e vou mexer e aí nós vamos colocar também e o nosso extrato glicólico e vamos colocar também a nossa essência de pitanga a Juliana tá perguntando se ela tem que colocar extrato ou se ela pode não o extrato ele é opcional tá Juliana é a base de glicerina por si só ela já contém aí a parte de hidratação e emoliência que é dada pela glicerina e eu posso colocar o extrato glicólico como um atrativo a mais ele é um ativo que que a gente sempre coloca nos sabonetes mas não é obrigatório meu sabonete já vai ter qualidade verdade mesmo sem ele é que às vezes a gente quer fazer um sabonete de glicerina é um pouco mais emoliente põe o extrato eu quero fazer adstringente eu põe o extrato eu quero fazer cicatrizante eu coloco o extrato então o extrato ele é um agregado que vai dar uma uma diferenciação no seu produto por ser artesanal você pode colocar um algo mais aquilo que os industrializados não podem fazer tá no livro tem a função de cada extrato tem a função de cada manteiga tem a função de cada óleo de cada argila de cada óleo essencial então tudo aquilo que é classificado como ativo no livro a gente coloca um a um explicando a finalidade dele dentro do produto tá e olha aqui nesse molde eu também já tem um outro sabonete que eu vou desenformar que eu fiz mais cedo e eu depois vou mostrar a diferença entre eles tá e olha agora eu vou pegar aqui o meu pigmento e ao invés de colocar aqui dentro da panelinha eu vou dar algumas gotinhas aqui ó e aí eu vou colocar aqui ó bem em cima da onde eu joguei o corante eu venho andando com a panelinha e olha já coloquei aqui toda a minha base derretida e agora nós vamos aguardar a secagem do nosso sabonete então secar o sabonete no molde significa dar formato ao sabonete tá então mudar formato ao sabonete é como a gente falou vai depender muito da temperatura do ambiente de vocês é aqui normalmente né no nosso clima um sabonete como esse seca em trinta e cinco quarenta minutos tá tem localidade que pode ser cair até mais um tempo até mais rápido tem localidades como foi no caso da da nossa amiga de Fortaleza que vai ser mais demorado e isso é por qual por conta né do clima da temperatura do ambiente então ter o formato ele estar endurecido não significa que o nosso sabonete já tá seco pronto para uso todo sabonete de glicerina ele tem aí um tempo de cura que a gente tem 24 horas porque quando eu acabo de desenformar o meu sabonete e vou cheirar tem cheiro de base ele tem cheiro de molde ele tem cheiro de álcool ele tem cheiro de qualquer coisa menos da essência que a gente utilizou tá então é esse tempo de 24 horas é o tempo em que minha base leva para cristalizar completamente e junto com essa cristalização vem também a cristalização da essência na base tá e a partir daí que o nosso sabonete realmente tem o cheiro da essência que nós utilizamos então acabei de desenformar cheirei não se assuste não vai ter aquele cheiro gostoso do sabonete mas com o passar aí das horas até completar 24 horas nós vamos ter o cheiro final do nosso sabonete certo e a secagem também total outra coisa importante se eu acabar de desenformar falar vou tomar um banhinho meu sabonete que a gente ele vai derreter tá é aquilo que eu acabei de falar a base ela tem um tempo para cristalização e nessa cristalização ela se dá por 24 horas certo o pessoal está perguntando se serve para beber o pessoal está perguntando se serve para beber nossos produtos são indicados para crianças crianças acima de sete anos tá é produtos para bebê como a pele é bem sensível bem frágil aí é uma coisa mais específica mais centralizada então sabonetes acima de sete anos e a validade depois pronto então vamos lá agora nós vamos começar a falar sobre todas as dúvidas e também sobre alguns aspectos dos nossos sabonetes como a Flávia já falou da validade então vamos lá para o sabonete de glicerina nós temos dois prazos de validade validade visual e validade uso porque que a gente fala validade visual no começo eu falei sobre uma palavrinha chamada retração retração significa diminuir perder né então a base todo sabonete de glicerina independente da marca vai ter a retração então ele vai começar a ao passar dos dias a perder volume então sabonete de 100 gramas ele pode aí ao longo da do prazo de validade dele visual tem uma perda significativa de 18% chegando até 20% então ele vai no chá tá e isso acontece por conta dos produtos voláteis que compõem a nossa base que que a gente aconselha para amenizar isso o derretimento é essencial ali na temperatura e quando eu acabo de desenformar o meu sabonete eu tenho que pelo menos colocar uma proteção nele eu ouvi se eu não vou poder embalar ele no filme plástico de imediato pelo menos colocar ele dentro de um saquinho plástico e colocar aí sim entra uma tapoeira né colocar ele dentro de caixas organizadoras com tampa para que ele tenha o mínimo possível de contato com o oxigênio porque é através do oxigênio daquele que vai ter aí essa perda de volume certo a então essa validade de questão visual é de em média quatro meses é mais ou menos lá no segundo mês você pode trocar o filme plástico porque você vai ver que ele começa a craquelar então você troca o filme plástico você vai ver que aí até o quarto mês é esse enrugado do filme plástico já vai ser bem menor e não vai precisar se preocupar mais com isso mas o tempo de visual mesmo quatro meses validade total do sabonete aí nós vamos fazer um comparativo né entre todos os componentes que nós colocamos dentro da nossa base então nós vamos pegar a base a essência o extrato o lauril é o corante e nós vamos ver qual é o produto que vai vencer primeiro aquele que vencer primeiro a gente vai adotar como prazo de validade para uso dos nossos sabonetes certo e qual que é a diferença de extrato glicólico e glicerina extrato glicólico provém do propileno glicol ele é extraído através do propileno e o glicerinado é através da glicerina tá pode ir mais pode 5 porcento de lauril no sabonete já é o suficiente ou seja mesmo que eu produza em maior quantidade deve-se usar essa média 5 porcento 5 porcento vai ser sempre 5 porcento então 5 5 porcento de 100 gramas é 5 ml 5 porcento de um quilo 50 ml né eu gosto de falar em porcentagem porque a porcentagem ela vai ser sempre a mesma às vezes a gente falar eu vou colocar 5 ml em 100 gramas mas a pessoa pode se confundir colocar 5 ml em 1 quilo e aí já não vai ser a mesma proporção tá então é bem fácil tem dúvida na proporção é lá na calculadora mesmo né vou preparar 200 gramas de sabonete é 200 vezes 100 porcento tem até lá a teclinha já vai dar que são 6 ml e assim sucessivamente então cálculo por porcentagem para mim é mais fácil e eu aconselho né vou fazer aí o sabonete senta antes pega um papel anota sua receita para você não fazer nada de errado se no lugar de extrato glicólico pode usar óleo essencial se no lugar de extrato glicólico pode usar óleo essencial não o óleo essencial ele entra na essência então se eu quiser fazer um sabonete terapêutico eu elimino a essência do meu sabonete e no lugar eu coloco o óleo essencial apesar do óleo essencial ser volátil ele não vai manter o cheiro por muito tempo as propriedades do óleo permanecem no sabonete tá mas não é no extrato glicólico e sim na essência se tem alguma coisa para fixar cheiro alguma coisa para fixar cheiro no sabonete é só a embalagem mesmo gente é colocando as quantidades corretas embalou deixei ele guardadinho ele vai permanecer com cheiro a exposição dele no ambiente o cheiro também vai diminuindo com o passar do tempo não há fixador né para sabonete fixador a gente utiliza só na parte de perfumaria fina e pode usar panela de nox pode usar panela de nox sim e aí o Lucas fala assim a glicerina já promove emoliência sim a biscerina sim o extrato de aveia não seria redundante de ser adicionado a base do sabonete que assim o extrato de aveia além de ser emoliente ele é hidratante ele é calmante então ele se a gente fala a propriedade principal de extrato mais lá no nosso site ou no livro você vai ver que cada extrato ele tem aí às vezes 6 7 benefícios para nossa pele né então o extrato glicólico ele vem para agregar isso é algo de bom dentro das nossas formulações por isso que a gente indica colocar se é necessário colocar para derreter em banho-maria sim a gente sempre derrete a base em banho-maria para a gente ter um acabamento perfeito nos nossos sabonetes para que eles não sofram um tanto de retração e a gente tem uma peça bonita se pode mexer a glicerina quando está derretendo pode eu mexo direto a glicerina quando ela está derretendo porque às vezes olha essa panelinha essa caneca ela cabe um quilo e aqui a gente faz sabonete de um quilo em barra então o meu banho-maria ele não vai chegar até aqui em cima então eu preciso mexer para ter uma transferência daquela parte que está derretida e aquecida no fundo para cima e assim eu manter uma temperatura adequada dentro da panela uma temperatura constante para ter um derretimento sem criar aquela famosa mata que se cria no sabonete tem bastante pergunta sobre termômetro se aí qual seria a temperatura certa então para o termômetro se eu for trabalhar aqui com termômetro termômetro vai aqui dentro da base tá e a base com 60 graus ela está completamente derretida se eu estou aqui no manual vendo que a minha base já não tem mais nenhuma pelotinha eu tiro do fogo porque ela tem 60 graus o que não pode acontecer quando a gente trabalha sem o termômetro é colocar aqui a panelinha esquecer ela né porque aí a base vai começar a ferver e ela espuma mesmo né então derreteu tirei do fogo eu não preciso aí é ter necessariamente o termômetro para iniciar se colocar manteiga você tem que colocar mais alguma coisa sim então vamos lá que nós falamos dos ativos que são todos solúveis na base sem precisar de um solvente de um diluente tá mas quando a gente for trabalhar com manteigas hidratantes e com óleos vegetais a gente recomenda no mesmo percentual o uso do tex 20 ou twin 20 que é um solubilizante de óleo tá e assim a gente vai conseguir fazer com que a manteiga ou óleo vegetal se solubilize completo na nossa base diferença de pigmento e corante diferença de pigmento e corante é que eu usei pigmento e no que te acompanha o pigmento os dois vão colorir a diferença está em que o corante se eu trabalhar com duas cores no mesmo sabonete ele vai migrar uma cor na outra tá e se eu tiver trabalhando com o pigmento pigmento ele não migra então eu posso trabalhar com 45 cores diferentes dentro do meu sabonete é um sabonete que não vai migrar cor o pessoal perguntando se vou usar duas bases diferentes se ela coloca essência e o extrato dividir no meio para cada um a pergunta é se a gente trabalhar com no mesmo sabonete com duas cores de base ou com duas bases diferentes como que a gente vai fazer a divisão aí das essências e dos ativos né por isso que a gente trabalha com proporção porque se eu derreter vou falar assim um sabonete maior vai um sabonete em barra se eu for utilizar para o recheio do meu sabonete quando a gente faz aqueles rolinhos 200 gramas de base para fazer a decoração interna eu vou precisar de usar 10 ml do lauril vou precisar de 6 ml de essência vou precisar de 6 ml de extrato glicólico porque eu estou preparando 200 gramas de sabonete certo e aí na parte maior que eu vou precisar de um quilo de base eu vou precisar de 50 ml do lauril 30 do extrato e 30 de essência porque os ativos devem ser colocados correspondente a quantidade de gramas que eu tô utilizando da base então tem que ser dividido sim se eu usar 500 gramas da base branca vou dividir toda essa quantidade lá no percentual para base branca e a outra metade para base transparente agora olha a nossa técnica divulgada hoje seria o sabonete marmorizado certo e no kit vai duas bases e ontem eu comentei com o pessoal que às vezes a gente vai fazendo sabonete e sabonetes e a gente vai tendo maior agrado com uma determinada base para uma técnica para outra técnica outra base então aqui olha eu tenho o mesmo sabonete preparado na mesma forma usando o mesmo corante porém bases diferentes o marmorizado então ó aqui o marmorizado feito com a base branca e e aqui o marmorizado feito com a base transparente ó ficou bem pertinho ali agora então aqui ó agora o com a base transparente então a gente mostrou primeiro marmorizado com a base branca e e agora vai o marmorizado com a base transparente então aí por aí vocês conseguem ver mais ou menos qual vocês escolhem é claro eu prefiro marmorizado na base branca mas tem gente que gosta do marmorizado na base transparente então aí fica a escolha de vocês e a gente pode fazer ó ele todo colorido também que também fica legal então se a gente quiser de uma cor só também fica legal pessoal aqui a gente tem que embalar ele em filme plástico é para manter aí né é a emoliência do nosso sabonete ele não ter retração e nenhum tipo de contaminação também o pessoal tá perguntando se colocar essência quando a base tá fria se fixa mais a essência para perfume e sabonetes elas vão suportar aí a temperatura entre 50 e 60 graus então não vai interferir e se a gente começa a deixar baixar muito essa temperatura ela seca ali dentro né e aí a gente vai colocar a essência vai ter que levar para o fogo aí sim nós vamos perder a essência tá tão perguntando assim se se eu quiser uma barra bem hidratante uma foto ele pode tirar essa oleosidade já percebi que o lauril pretina então é como a gente falou né o o lauril o anfótero eles são como se fosse um detergente então eles fazem essa parte da limpeza né então assim eu não vejo diferença em dentro do sabonete só o lauril e o anfótero para essa finalidade que a gente vê quando a gente quer a maior oleosidade do nosso sabonete é colocar manteigas hidratantes óleos vegetais isso sim vai dar é um sabonete mais mais cremoso mais oleoso agora o anfótero o lauril é mais a questão mesmo de espumação na pele se as essências de aromatizante são as mesmas que as de perfumaria fina as essências de aromatizante não são as mesmas de perfumaria fina as essências de perfumaria fina elas são mais completas em notas olfativas porque nós vamos fazer um perfume à base de álcool então a concentração alcoólica é muito grande então nós precisamos de uma maior concentração de notas olfativas para fazer essa fixação no perfume então as essências de cosméticos aromatizadores e sabonetes elas são diferentes das de perfumaria fina porém o solvente ao mesmo pessoal tá perguntando a mesma coisa que nós as essências são as mesmas para difusores é importante falar assim sim aqui sim as nossas essências de difusores de ambiente de home spray são as mesmas para saboaria e são as mesmas para cosmético tá que agora tem no mercado pessoal vendendo uma que serve para tudo aí a gente ainda não tem essa uma que serve para tudo porque aquilo que serve para tudo acaba não servindo para muita coisa né então a gente tem que falar o que é certo então aquilo que serve para tudo não serve para muita coisa então a gente gosta aqui de explicar certinho as de perfumaria servem para fazer perfume aromatizadores e os cosméticos e saboaria é a mesma porque são essências alcoólicas e as de vela servem para vela tá o pessoal tá perguntando ainda sobre a nata e sobre tempo de secagem então vamos lá todo mundo perguntando sobre nata e tempo de secagem então vamos lá tempo de secagem então vamos falar o processo todo de novo derreti coloquei a minha base na forma a nata a quando a gente derrete em banho maria tá na temperatura ideal olha ele não fica praticamente nada de nata então a gente não precisa retirar tá algumas pessoas indicam borrifar o álcool de cereais sobre a peça porque a nata nada mais é do que a criação de espuma se a base vai ferver lá ela cria espuma então nada mais é que excesso de espuma então aí vem o álcool de cereais borrifa sobre a peça e aquela espuma ela vai se dissipar eu não gosto de borrifar o álcool de cereais para dissipar essa nata se formou a nata eu prefiro pegar aqui a faca e passar aqui ó eu vou tirar aqui mas já não daria mais para tirar a nata porque ela já endureceu ó então olha eu venho aqui venho passando a faca aqui é ó mas eu vou tirar ó então isso daqui supostamente seria a minha nata ó tirei é que aqui já formou uma bela uma bela camada de sabonete tá mas isso seria a nata que a gente retira então a nata quando a gente vai retirar assim é 23 minutos depois de ter colocado no molde a gente tira essa película que se forma mesma coisa ó vamos ver se dá para tirar aqui posso mostrar de novo eu vou tirar de novo aqui a outra natinha já passou porque a gente já falou muito mas ele vai mostrar aqui de pertinho para que não haja dúvidas é claro que essa mata a gente tem que tirar tá lembrando de dois a três minutos no máximo depois de derramar a na forma então vamos lá ó também aqui ó com a pontinha da faca ó eu venho eu levanto ó essa película que se forma e retiro tá vendo só que aqui saiu muito gente daqui é bem fininho que sai na hora que a gente é dizem que a gente coloca na forma e coloca na forma e certinho então aqui a nata então eu não tiro nata com álcool eu não gosto o álcool é como eu falei ele é muito volátil espirrei aqui aquela ele vai se misturar rapidamente com a base vai evaporar ele pode levar parte da nossa essência aqui ó embora também tirei a nata vem o tempo de secagem no molde tá o tempo de secagem no molde ele vai depender muito da temperatura do ambiente que você está aqui quando a gente faz um sabonete de 100 gramas como esse de 35 a 40 minutos ele está seco tá tem cidades aí principalmente lá no sul que ele vai secar em média em 25 minutos devido a baixa temperatura mas também lá para o pessoal que tá no norte nordeste esse tempo pode aumentar aí veio a conversa posso acelerar na geladeira de jeito nenhum tá secagem do sabonete no molde é em temperatura ambiente então aguardei o tempo de secagem ele ficou firminho lá dentro da forma tirei aí eu tenho tempo de cura esse tempo de cura e 24 horas após o desenforme para que a essência e a base possa cristalizar e a gente realmente ter aí um sabonete seco já pronto para uso onde eu vou poder tomar banho ele não vai ficar molengo e desgastar rapidamente certo e também vai ter o cheiro final do sabonete porque essência ela demora 24 horas para reagir no nosso sabonetinho mais alguma então a cura esse essas 24 horas né que é o tempo de secagem total da base no molde é o tempo de secagem para ele pegar o formato amanhã último dia então nós vamos fazer um um sabonete em barra super legal vamos também falar sobre a embalagem e também vamos falar aonde vender os sabonetes o nosso terceiro dia de aula de sabonetes é aquela emoção né terceiro dia o que que vai acontecer e hoje nessa nossa terceira aula nós já aprendemos a derreter a base já aprendemos a a colorir a base a colocar essência a colocar o ativo nós vamos aprender a montar um sabonete em barra porque o nosso kit iniciante também vai uma forma como essa aqui para você preparar o sabonete em barra bom como eu já falei ontem nós tivemos uma aula maravilhosa cheia de dicas tiramos dúvidas e o que que nós vamos fazer hoje já que a gente já aprendeu a derreter a base colorir e colocar ativos colocar a essência nós vamos fazer o sabonete em barra então eu vou começar aqui ó eu já tenho a minha base branca pesada e cortada que tem 200 gramas eu vou levar para o banho-maria então inicial aqui vamos começar com a base branca hoje em banho-maria porque porque eu vou fazer os rolinhos que eu vou utilizar para rechear o nosso sabonete é já coloquei então aqui a minha base branca para derreter e eu vou começar é claro separando os nossos ativos então vamos lá novamente eu vou precisar do extrato glicólico hoje eu vou trabalhar aqui com extrato de aloe vera então eu vou precisar como eu tenho 200 gramas de base a gente já falou sobre as quantidades ontem eu vou precisar de 6 ml do meu extrato glicólico então tenho aqui o meu extrato extrato possui possui uma coloração natural então ele pode alterar a cor né do nosso sabonete também então aqui eu tô preferindo utilizar extratos é com uma coloração mais suave para não interferir na cor final do meu sabonete vou continuar utilizando aqui a essência de pitanga que nós utilizamos ela ontem também é maravilhosa para as 200 gramas eu também vou precisar de 6 ml e o lauril que ele é opcional né ele promove mais espuma no nosso sabonete eu vou utilizar para essas 200 gramas 10 ml então também vou medir aqui o meu lauril e ó vou ficar de olho aqui na minha panelinha para ver o derretimento olha aqui eu já tava com meu banho maria quente então mais um pouquinho só a gente já vai poder da andamento na preparação da nossa primeira parte do sabonete tá então olha aqui eu já tirei a minha base totalmente derretida do fogo certo agora eu vou começar a começar a colocar então os meus ativos vou colocar o extrato glicólico vou mexer e eu vou colocar também a minha essência e vou mexer e vamos colocar também o lauril e vou colocar aqui o lauril e vou mexer feito isso é vamos fazer então os rolinhos que eu chamo de recheio dos nossos sabonetes tá então para fazer esses rolinhos eu peguei aqui olha três copinhos descartáveis porque para agilizar o processo de preparação dos meus rolinhos e como eu também comentei nós vamos trabalhar com pigmentos tá porque porque eu vou fazer um sabonete com várias cores dentro do sabonete então ó no primeiro copinho eu vou pingar aqui o pigmento azul não tem uma quantidade certa tá vocês podem fazer até atingir o tom que vocês desejam aqui eu vou pingar no outro o verde e vou fazer um aqui com o vermelhinho olha vou dar uma uma gotinha e eu vou pegar essa minha base derretida olha então a base branca tem 200 gramas ela já está derretida e eu vou dividir não precisa ser em quantidades iguais tá porque a proporção está certa aqui como a gente fala que corante a quantidade suficiente que você deseja então não tem aí uma quantidade certa de base para cada cor olha eu vou derramar aqui na primeira um pouquinho vou derramar um pouquinho na segunda no segundo copinho e vou derramar também um pouquinho no terceiro copinho e deu basicamente a mesma quantidade em todas e ó e aqui eu vou agora mexer para deixar uma cor uniforme e mexe já o tom de azul ficou muito bonito e o verde aqui ficou um tífone que eu adoro o vermelho e o último que eu coloquei o vermelho ele vai ficar um tom de rosinha bem suave bom então olha aqui eu já tenho as minhas três cores já formadas tá e a preparação dos rolinhos eu faço da seguinte forma olha vou deixar aqui de ladinho e antes de mais nada eu vou agora passar um álcool aqui eu tenho um monte de rolinhos aqui já tem primeiro ó como caiu eu tenho várias coisinhas aqui na minha bancada eu já passei a mão álcool 70 vou higienizar e aqui eu vou preparar em cima de um vidro tá tem que ser um recipiente um local é bem retinho bem lisinho para que a gente possa fazer um rolinho bem legal também então vamos lá vou pegar aqui e uma das cores dá para ver aqui lucas eu jogar dá então vamos lá olha eu vou derramar e aqui a minha base derretida e aqui eu não vou derramar tudo tá só para gente agilizar o processo mas aqui eu derramaria a a primeira a segunda e a terceira coloração é que meu espaço é pequeno não vai dar para fazer as três cores juntas bom derramei aqui nós vamos agora aguardar a secagem para que a gente possa fazer os rolinhos então o rolinho que eu me refiro são esses daqui deixa eu pegar aqui um rolinho porque eu já tenho rolinho aqui olha dentro de um saquinho porque eu preciso dele seco por 24 horas tá lembra ontem que a gente falou que o tempo de secagem total que faz também ao tempo de cura do nosso sabonete é 24 horas então se eu acabo de fazer esse essa placa faço os rolinhos e já vou preparar o meu sabonete ele derrete tá por isso eu tenho que fazer os rolinhos um dia antes para poder aplicar essa técnica no sabonete então aqui nós vamos aguardar a secagem enquanto isso a gente pode vendo se tem aí alguma dúvida e eu já vou começar esclarecendo uma que me deixaram lá no instagram é me perguntando assim adriana quantos banhos rende um sabonete de 100 gramas tá um sabonete de glicerina de 100 gramas na verdade nós não temos como fazer esse cálculo todo sabonete de glicerina até o industrializado ele derrete com mais facilidade assim também é com os sabonetes artesanais então o derretimento de um sabonete ele leva vários fatores o primeiro a temperatura da água quanto mais quente a água mais rápido é o consumo de um sabonete tem também é a questão de flexão na nossa pele se eu vou esfregar ele com mais força ele vai consumir mais rápido do que se eu só passar sobre minha pele também tem a questão da bucha existe aquela bucha vegetal que ela é mais grossinha né ela é mais rústica então ela vai consumir mais sabonete aquela que é de esponjinha é mais delicada consome menos sabonete então não existe como fazer um cálculo de quantos banhos rende um sabonete certo tem vamos lá vamos usar manteiga e óleo essencial no sabonete se sim quais as concentrações bom vamos lá primeira pergunta é se a gente pode utilizar manteiga pode sim toda ativa a gente coloca até três por cento que seria 30 gramas em um quilo lembrando que quando eu vou utilizar uma manteiga hidratante um óleo é vegetal eu preciso utilizar a mesma quantidade de tex 20 então eu tenho que solubilizar essa manteiga eu tenho que solubilizar esse óleo no tex para que eu possa colocar ele na minha base de glicerina e ele não se separe durante a secagem quanto ao óleo essencial também posso sim e ele entra no lugar de essência então se eu quero fazer um sabonete com óleo essencial ele vai ser um sabonete terapêutico então ele vai ter as propriedades terapêuticas do meu óleo essencial tá o óleo essencial ele é um produto super concentrado o que é esse o que de essência a gente utiliza para um quilo é 30 ml de óleo essencial a gente usa 3 ml vale lembrar também que o óleo essencial por ser volátil ea gente vai estar trabalhando com uma base quente o cheiro vai evaporar rapidamente mas ele continua tendo as propriedades terapêuticas e a gente não aconselha colocar essência e óleo essencial porque o óleo essencial ele é natural seria mais indicado ainda a gente pode utilizar uma base 100% vegetal por conta das essências serem sintéticas certo mais alguma esse corante se compra como corante especial para sabonete o que eu estou utilizando aqui a pergunta é eu não sei se dá para ouvir aí então vou repetir esse corante é um corante especial para sabonete assim que se compra existe o corante a base de água cosmético pigmento a base de água cosmética e corante sabonete alimentício então assim o que eu tô utilizando aqui é o pigmento porque eu vou trabalhar com várias cores dentro de um sabonete para ele não migrar uma cor na outra mas chama-se pigmento ou corante cosmético se o sabonete ficar mole eu perdi ele se o sabonete ficar mole eu perdi ele então tudo vai depender do que é que a gente chama de mole lembra o que que a gente comentou ontem na na nossa aula tudo aquilo que é excesso de água vai fazer com que a nossa base de glicerina que já é molhente e perdendo né a sua textura então ela vai ficando meio que mole emborrachada nesse caso você não perdeu o que que você pode fazer um recheio com esse sabonete como nós vamos fazer aqui e aproveitar a ele para fazer um outro sabonete um outro meio aí de se consertar isso é utilizar mais base pura sem essência sem nenhum ativo para complementar esse excesso de produto que você deve ter colocado no seu sabonete anteriormente que tipo de corante foi colocado é o mesmo de velas que tipo de corante foi colocado é o mesmo de velas de jeito nenhum tá corante de vela é a corante oleoso corante para sabonete pigmento para sabonete a base de água posso usar bancada de mármore caso não tem um vidro pode sim usar bancada de mármore inclusive eu tô fazendo aqui no vidro né porque é a minha bancada de mármore ali na pia então não daria para a gente fazer mas eu gosto até mesmo de fazer no mármore que ele seca bem mais rápido ó aqui ainda ele tá um pouquinho eu vou tocando sobre ele eu sinto ele assim bem fofinho então eu ainda não posso fazer os meus rolinhos a Eliana diz que ela comprou é corante corante ao invés do pigmento se dá para fazer o rolinho dá para fazer o rolinho tá a única coisa que vai acontecer é que com o passar dos dias você vai ver que próximo ali do seu rolinho vai ter uma migração de cor não fica feio é a única coisa que ele vai migrando a cor para os outros espaços de sabonete sabonete sabonetes fitoterápicos são aqueles sabonetes que a gente faz com os óleos essenciais e além disso inclui as ervas que são ervas secas então é a mesma ervinha que a gente utiliza para fazer chá de camomila chá de erva doce então a gente pode fazer também só que aí a gente tem uma receitinha que é um preservativo para ervas depois a gente posta como faz esse preservativo para ervas para que você possa utilizar aí em sabonetes em travesseiros aromáticos sachês e outros produtos também se ela usar essência natural artesanal se ela pode misturar com óleo essencial então a Raquel né ela perguntou ela falou se ela pode usar uma essência natural artesanal com óleo essencial eu não conheço essência natural artesanal né então assim a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece daquilo que a gente não experimentou nesse caso se você faz essa essência você tem que fazer um teste e ver aí o que que vai acontecer se vai ser compatível é como que vai ficar a estrutura do seu sabonete né então tem toda aí uma parte de de teste inclusive na pele para não desenvolver reação alérgica se pode usar esses sabonetes em pets se pode utilizar esses sabonetes em pets então vamos lá quando a gente fala nos nossos bichinhos queridos que eu amo muito sempre cuidados especiais a base de glicerina pode mas aí nós não vamos poder utilizar essas essências que nós estamos utilizando aqui então aqui no Império das Essências nós temos uma linha de essências exclusivas para pets aí sim eu posso fazer um sabonete para pets então o que que eu vou colocar nesse sabonete a base posso colocar um extrato glicólico desses é como aloe vera como aveia que vai fazer essa parte de hidratação que são extratos bem suavezinhos e a essência voltada para a linha pet tá na mesma proporção que a gente usa aqui a Regiane quer saber se ela pode colocar a mesma essência de velas em sabonete a Regiane quer saber se pode usar essência de velas um sabonete pelo amor de Deus não 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 porque o solvente para vela não é um solvente próprio para passar na pele por isso a gente sempre frisa existem essências para vela existem essências para sabonetes e cosméticos que podem a ser aplicadas em aromatizadores existe também as essências hidrossolúveis que são aquelas para maciante de roupas desinfetante o modificador de ambientes existe essências para parte de perfumaria fina então cada essência no seu lugar se colocar óleo essencial você também pode colocar extrato óleo essencial e extrato sim óleo essencial e essência não tem que untar as formas não precisa untar as formas tá o que fazer quando a glicerina fica cheia de bolinhas miudinhas o que fazer quando a glicerina fica cheia de bolinhas miudinhas verifica aí principalmente o seu banho-maria ou como você tá derretendo a sua base porque esse excesso de bolinhas brancas que vão ficar dentro da sua base transparente é temperatura a Sandra diz que tem dificuldade de fazer cores vibrantes e fortes a Sandra tem dificuldade de fazer cores fortes e vibrantes toda vez que você quiser fazer uma cor forte uma cor marcante você deve utilizar a base transparente tá cor forte vibrante na base branca é muito difícil conseguir porque o dióxido de titânio que contém dentro da base que é um pigmento branco ele vai deixar em tom pastel qualquer cor que você coloque nela então aquele vermelho natal eu consigo na base transparente nada na branco máximo que eu vou conseguir é um vermelho goiaba a maura quer saber se pode usar aquele descascador né para fazer os rolinhos eu acho que fica mais difícil do que fazer assim tá porque eles vão sair uns rolinhos muito fininho muito pequenininho e aqui eu vou já tentar cortar o nosso primeiro rolinho então aqui a beirinha ela já tá sequinha então vamos lá posso cortar aqui Lucas então vamos lá aqui o meio ele ainda tá um pouquinho úmido mas eu vou cortar já as pontinhas que ele vai secando de fora então vem aqui com a faca eu vou passar aqui ó e eu posso fazer esse processo em todo meu sabonete que foi derramado aqui ó e eu já vou tirar o primeiro ó então vem aqui com a pontinha da faca e vou tirar aqui as luzes deixa a base bem quente então ela demora bastante a secar mas ó já tirei aqui o meu primeiro pedacinho tá então eu vou enrolar vou fazer o meu o rolinho ó e basicamente é isso olha já fiz o primeiro rolinho vou deixar ele secar vamos para o segundo rolinho ó mais uma vez vou fazer mais um rolinho ó ó mais um rolinho então vamos lá eu venho aqui olha só enrolar é claro que a hora que ele tiver um pouquinho mais durinho é mais fácil para gente poder enrolar e dar o formatinho então um a um eu vou enrolar e vou deixar aqui e aqui a gente falou fazer em três cores porque vou fazer em três cores para deixar o meu sabonete bem coloridinho bem bonito aqui pessoal eu já estou levando também para o derretimento agora a base transparente porque nós vamos dar andamento na preparação do nosso sabonete então aqui olha esses que eu não fiz o rolinho como eu falei ontem eu posso derreter ela por mais uma vez então depois eu faço todos os rolinhos tá para gente poder fazer aí o nosso sabonete então esse é o passo dos rolinhos fiz cortei é só eu ir tirando e aí a gente consegue fazer vários rolinhos que eu já trouxe aqui então vou mostrar para vocês vamos lá bom aqui pessoal eu tenho a a minha base transparente sendo derretida então vamos as medições eu vou precisar aqui do extrato glicólico de babosa então nós vamos medir aqui o extrato de babosa como eu tenho 400 gramas ali eu vou precisar de 12 ml do extrato que eu já coloquei também vou precisar de 12 ml da essência vamos lá e vamos colocar aqui a essência e vamos também precisar agora do lauril então vamos medir aqui para essa quantidade agora eu vou precisar de 20 ml do lauril vamos lá agora o lucas já pode tirar tudo tudo então já pode começar a tirar aqui ó lucas quem tem alergia atópica pode usar sabonete de glicerina quem tem alergia então aí é tá o lucas falou repete a pergunta porque o pessoal às vezes não escuta quem tem alergia atópica pode usar um sabonete de glicerina tem aí alguns fatores né é a alergia ela está sempre proveniente de alguma coisa então primeiro passo ela vai ter que ele a composição dessa base para ver se alergia dela não faz parte dos componentes dessa base e o ideal também é não usar corantes nem essências que possam provocar aí reações alérgicas mas isso gente de alergia cada caso é um caso e a gente tem que analisando tá olha aqui a minha base ela já está praticamente toda derretida falta só um pouquinho a gente minha base aqui já está completamente derretida tá então já tirei aqui do fogo tirando do fogo tirando do fogo eu posso já colocar os meus ativos certo então vamos lá tem mais alguma perguntinha aí Flávia tem no caso de colocar argila qual que seria a quantidade por 100 gramas então argila eu posso colocar de três até dez por cento que seria de 30 gramas até 100 gramas de argila para um grão quilo tá para 100 gramas de 3 gramas até 10 gramas e se tem alguma técnica para desenformar o sabonete na forma de PVC nós vamos desenformar ele aqui ao vivo e a cores daqui a pouquinho existe uma base perolada ou utilizamos a mica para obter mais brilhinho existe uma base perolada ou nós utilizamos a mica para ficar mais brilhinho olha aqui que que eu peguei para vocês uma base que eu preparei perolada vamos vou dar aí para Flávia mostrar bem de pertinho para vocês ó base branca com mica perolada olha como que fica linda tá escurinho mas a gente faz tá é a base transparente adiciona a mica e aí a gente vai ficar com essa cor incrível e olha pessoal aqui eu já tô preparando os meus rolinhos porque assim que eu colocar todos os ativos na minha base e eu já vou começar a montar o sabonete então vamos lá forma de PVC que aqui acompanha o kit é que eu vou utilizar aqui rolinho de diversas cores é o que eu tenho aqui então ó eu vou pegar os rolinhos e eu vou arrumar aqui ó e o Lucas vai trazer aqui pertinho a gente então eu vou colocando aqui os meus rolinhos esses rolinhos eles já estão preparados no meu caso aqui alguns dias tá que a gente preparou antes mas em casa você tem que preparar com pelo menos 24 horas e aí ó eu vou colocando eles aqui a linda tá perguntando se ela quiser fazer flores é a mesma coisa e isso aí o tipo de elemento é você pode escolher se você quiser fazer rosinhas corações enfim eu já fiz um várias bolinhas usando o nosso molde de bolinha fiz várias bolinhas o sabonete ficou incrível então você pode colocar o elemento que você quiser aqui dentro tá vamos virar aqui de ladinho assim nós temos um catálogo de essência está lá no meu site tem um um ícone né chamado catálogos então lá tem todas as essências que a gente trabalha com as descrições olfativas é bem legal a nível de informação pode baixar que tá em PDF e olha aqui eu vou então colocando os meus rolinhos em cima e aí você vai estar usando né a temperatura do seu ambiente então se aí for muito quente você quiser utilizar o ar-condicionado sem problema algum então pessoal olha aqui que que eu fiz eu já arrumei a minha forma tá com isso olha lembra onde que eu falei para a gente tirar a nata do sabonete eu vou tirar a nata do meu sabonete aqui ó dentro da do recipiente você consegue mostrar Lucas aqui ó e como aqui ó tá vendo a natinha que se formou ó tá vendo dentro da forma da da panelinha ó eu vou encostar ela aqui só para ela não ir para dentro do meu sabonete então vamos lá agora eu preciso colocar o extrato vamos botar o extrato vou mexer vou colocar também a essência e botando aqui a essência vamos mexer e eu vou colocar também e vou colocar também o lauril e vamos mexer e olha aqui então já coloquei todos os meus ativos já separei a natinha que se formou do derretimento e agora nós vamos preparar o nosso sabonete tá eu vou eu vou colocar mais para cá mais para cá então vamos lá de ladinho e vamos lá vou derramar aqui então a minha base ó vem aqui derramando e aí e olha eu vou andando aqui para poder preencher todos os buraquinhos do meu rolinho tá e aí e aí e aí e aí e eu vou agora preenchendo até o total e da minha forma e quanto tempo pode deixar guardar nos rolinhos pessoal tá vendo olha os rolinhos é o prazo de validade validade do sabonete que nós explicamos ontem né então eu preciso fazer uma comparação lá de todos os produtos que eu utilizei é dentro daquele sabonete é o prazo de validade do rolinho aquele que vai vencer primeiro então aqui pessoal olha já fiz o nosso sabonete então agora ele vai permanecer aqui paradinho na forma até a secagem total tá como nós falamos ontem um sabonete de 100 gramas demora em média aqui 40 minutos para secar é claro que um sabonete na forma grande ela vai demorar muito mais tá então a gente vai aguardar a secagem total para poder desenformar e foi pensando exatamente nisso e que eu já fiz um sabonete hoje à tarde tá aqui ó é claro que em cor diferente para a gente poder desenformar então a pergunta lá como é que eu preciso juntar a forma não como é que eu desenformo um sabonete na forminha aqui de acetato a gente vai puxando ela aqui com cuidado o sabonete ele vai descolar tá tá então aqui aqui a gente vai ter a paciência né de descolando o sabonete até ele se soltar olha aqui ele já tá escorregando pode usar o molde menor também de acetato sem problema algum para fazer coraçãozinho recheio olha gente que lindo que ficou bem transparente né vamos falar sobre a a transparência essa é a base de sabonete comum a gente não trabalha com aquela base cristal tá então como a gente não trabalha com a base cristal como é que eu consigo dar toda essa transparência para minha base é exatamente tudo que a gente falou na primeira aula é derreter a base em banho-maria cortar ela em pedaços pequenos para ela derreter mais rápido e manter aquela temperatura constante a não deixar a base ferver tá aí a gente consegue ter essa maravilha transparente eu acho lindo sabonete transparente só que aí eu também preparei um na base branca e aí a gente utilizou né a nossa nossa forma aqui que a forma acrílica tá então do mesmo da do mesmo jeito que eu fiz aqui na base transparente eu fiz na base branca só que eu utilizei aqui a nossa forma acrílica então vamos lá né para desenformar ela requer aqui um pouquinho mais de força né do que o sabonete vou desenformar ela aqui aqui em cima do saquinho plástico ela requer só um pouquinho mais de força do que na de acetato mas é só empurrar a gente vai empurrando ela aqui linda esse sabonete eu acho essa forma um espetáculo gente vocês podem iniciar naquela que é mais baratinha e aí se conforme vai aumentando o empreendimento de de vocês né nessa parte artesanal vocês podem investir porque essa forma de acrílico é uma forma que é para a vida né todo mundo elogiando sua luva e sua camiseta Ah obrigado agora olha eu tenho camiseta do império verde vou comprar luva verde tem a preta vou comprar a preta e a branca a gente já tem aqui e vamos empurrando tá pessoal quer saber se pode ou não usar ervas se usar vitamina E pode se pode ou não usar ervas e vitamina E a vitamina E ela entra na parte dos ativos pode né um óleo de semente de uvas é rico em vitamina E eu posso colocar e as ervas a gente pode colocar assim e como a gente já comentou né sempre utilizando o preservativo vamos falar depois de novo vou empurrar aqui mais um pouquinho a Marlene diz que procurou no nosso site o extrato de rosa mosqueta a gente trabalha com óleo exatamente não é a mesma coisa um é extrato o outro é óleo mas os dois são ativos e na hora de usar o óleo a gente coloca junto com o tex 20 para ele se misturar derrete aos pouquinhos tá ó já desenformei e olha que linda que fica essa barra e vamos aqui então ó ó para cortar um sabonete em barra pode lá o Lucas vai mostrar para vocês e deu para ver pessoal olha lá que linda a Thayla quer saber que tipo de ervas ela pode usar pessoal tem bastante dúvida de ervas depois a gente fala de novo vamos falar vamos falar já das ervas antes de eu cortar o sabonete com ervas toda aquela erva que é desidratada é ou pétalas de flores que são desidratadas eu posso preparar o sabonete sim porém antes a gente indica preservar essas ervas porque porque ela vai ser colocada numa base quente e ainda vai ficar úmida por um determinado período então a gente tem que tomar cuidado para não criar fungos nessas ervas tá é na semana que vem a gente faz um post explicando sobre o preservativo da erva e como fazer essa preservação para aplicar nois sabonetes ervas eu posso colocar assim desde que seja seca desidratada certo vamos cortar Flávia vamos pessoal ficou com uma dúvida que eu achei interessante vamos lá você joga a base não derrete a outra base então por que que eu falei que eu preciso ter um rolinho com 24 horas pelo menos preparado para não derreter o rolinho tá se eu acabo de fazer o rolinho e coloco uma base quente em cima dela a base ela demora 24 horas para secar totalmente vai derreter tá então a partir do momento que a gente deixa essas 24 horas ele ali reservado eu posso utilizar que não vai derreter como está aqui ó o meu daqui a pouco o Luca chega aqui pertinho para mostrar tá vamos cortar o primeiro pode vamos lá saber se descarta a nata a nata ela é descartada porque ela é uma espuma que se forma né durante o processo de derretimento porque a base ela já contém a gente espumante então como a gente tá aquecendo ela mexendo nela ela cria essa natinha olha pessoal que cortador super legal que vocês encontram aqui também desse lado a gente corta fatias de dois centímetros e desse lado de dois centímetros e meio então isso é muito legal porque eu vou sempre ter um padrão de corte então ó coloquei a minha barra aqui dentro e ela corta qualquer tamanho de barra tá vou colocar aqui a minha espátula ou a faca e é só apertar ai que gostoso gente ó eu falei eu falei assim a terapia de fazer sabonete começa em cortar e ó na questão visual fica show vou cortar mais uma aqui aí o Luca já leva aí bem de pertinho para que vocês possam ver vou cortar mais um meu sabonete corioso e meio mole mas deu para desenformar será coloquei muita manteiga então a questão das medidas gente a gente precisa realmente medir para colocar tudo que em excesso mexe com a estrutura da base tá aí dá uma verificada na sua receita se a sua receita tá batendo de acordo com a nossa indicação que você vai ver não vai ter esse problema utilizando quantidades corretas de produto eu volto a frisar que excesso não quer dizer qualidade muitas vezes o excesso ele atrapalha né aquilo que nós estamos fazendo olha vou colocar aqui os pedacinhos desse sabonete perguntou se na hora de usar se o sabonete vai soltar não vai soltar ele vai se derretendo ele vai derretendo junto com a base tá não vai soltar olha agora eu vou cortar um pedaço dessa daqui gente ó então a gente já mostrou ali com a base transparente agora eu vou mostrar aqui com a base branca vamos lá aí eu também acho que ele ficou lindo gente nessa parte eu não vou ser modesta porque eu amo nós estamos fazendo aqui é é uma enquete uma enquete a gente quer saber vou cortar agora um pedacinho menorzinho a gente quer saber assim um nome carinhoso para chamar vocês nossos clientes nossas meninas e nossos meninos então quem tiver sugestão pode mandar aí também né a minha é Império Quetes Império de Império e Quetes de Gata porque aqui todo mundo falou gatinha o gatinho e muita gente às vezes esquece o nome então gatinho gatinha é mais fácil vamos mostrar Lucas pode mostrar vou cortar mais um pedacinho esse sabonete gente é uma surpresa a cada pedaço que a gente vai cortando ó vamos mostrar ó você mostra de um lado mostra do outro ó esse aqui já saiu mais coloridão e quanto mais cores mais forte né eu vou utilizando mais bonito ele vai ficando também então tem mais um pedacinho aqui Lucas ó para a gente poder mostrar pode ela tem uma forma de madeira ela quer saber se precisa forrar na forma de madeira precisa forrar assim com plástico tá para que você depois consiga tirar o sabonete de dentro dela então você vai precisar forrar sim a sua forma de madeira e a proporção do tex 20 a mesma proporção do ativo que a gente está utilizando então se eu vou preparar 100 gramas de sabonete eu vou precisar de 3 ml eles é isso então cada fatia ele vai saindo de uma cor porque a gente vai colocando cores aleatórias então voltando lá para a dúvida do tex 20 se eu vou preparar um sabonete de 100 gramas eu vou precisar do que diz de 3 ml de manteiga ou de 3 ml de óleo vegetal nesse caso eu vou precisar solubilizar essa manteiga ou esse óleo em 3 ml de tex 20 então a mesma proporção do ativo é do tex 20 qual o percentual da mica não existe um percentual mica é um corante você vai colocando aos poucos e mexendo para ver a intensidade do perolado que você deseja eu vou tirar a luva porque vai ser mais fácil para eu embalar a gente eu vou embalar um sabonete aqui no filme plástico porque todo mundo tem dúvida né eu até cortei aqui um pedacinho mas olha a gente já jogou esse filme para lá já jogou esse filme para cá então ele acabou enrugando ó vou fazer assim eu vou abrir ele esse é um filme plástico daqueles de boa qualidade tá então é uma dica para vocês quanto maior a metragem vem no rolo melhor o filme plástico porque na atração de enrolar é quando é pouca pouca filme plástico no rolo ele vai ficando mais fino quanto mais filme no rolo mais grosso ele é então eu vou pegar aqui olha eu vou já embalar esse que tá aqui ó foi o primeiro que eu cortei então eu vou deixa eu forrar aqui olha eu vou colocar ele aqui eu pego filme plástico ó venho e coloco sobre o sabonete coloquei sobre o sabonete olha eu vou puxar bem ele aqui para parte de trás puxei vou puxar todos os lados o pessoal tá falando que é tão calminha deve ser por causa do sabonete ai é porque assim o meu trabalho gente é uma terapia né então aqui eu trabalho com sabonete com vela sachês aromatizadores então meu trabalho já é uma terapia olha o lucas fala assim fala um pouco de você adriana porque tem gente que tá te conhecendo agora eu estou no ramo há só 29 anos amo fazer o que eu faço amo fazer o que eu faço é já tenho quatro livros aqui no império das essências que é o primeiro foi de perfumes artesanais aí depois aí o de velas incensos que inclui aromatizadores de ambiente que inclui a parte de incensos e agora o meu mais novo filhinho como eu brinco sabonetes artesanais então assim são anos de dedicação de estudo pesquisa e logo logo eu me formo em química também né então tem gente que primeiro se forma depois vai buscar experiência profissional eu fiz ao contrário eu primeiro fui buscar experiência profissional para depois me formar mas é válido né então é uma experiência de vida e com isso eu também acho que dá para contribuir com todo mundo que nunca é tarde para gente recomeçar né então todo mundo pode a Cláudia quer saber mais ou menos por quanto o pessoal vende sabonete olha a Cláudia quer saber mais ou menos por quanto se vende sabonete olha aqui eu fiz uma embalagenzinha para mostrar como é fácil e rápido a gente embalar um sabonete aqui tem os outros de ontem o Lucas que eu passei a fitinha também a luvinha do Lucas bom vamos falar então sobre a precificação tá é primeiro antes de precificar você precisa achar o custo né e o custo ele vai variar de acordo com a essência que você está utilizando se você usou pigmento corante é a base não vai interferir tanto porque a base ela tem um praticamente o mesmo custo a branca e a transparente mas em média um sabonete como esse daqui artesanal com extrato glicólico que ele tem aí é um up a mais é na internet a gente acha por sete e cinquenta até dez reais um sabonete como esse aqui certo não tá perguntando o preço da forma a gente tá pegando e já passa todo mundo perguntando o preço da forma que eu usei aqui a gente já tá pegando e já vai passar para vocês pessoal quer saber se tem alguma coisa que dá para adicionar no sabonete para que ele tenha menos retração não existe infelizmente não no sabonete a pergunta né eu não sei se deu para ouvir mas é se existe algo que a gente possa colocar na base para que ele tenha menos retração não tem o que pode a gente fazer para amenizar é como a gente já falou na aula ontem hoje também é ficar de olho na temperatura acabou de desenformar a gente embala no filme plástico e de preferência guarda ele numa caixa organizadora mas de dois a três meses mais ou menos o filme plástico vai craquelar e você vai ter que trocar essa embalagem certo quantas gramas mais ou menos cada sabonete 100 graminhas um sabonete de 80 a 100 gramas o pessoal tava com bastante dúvida de das ervas se quiser dar mais uma reforçada então as ervas o preservativo não dá pra gente montar agora é o preservativo eu não preparei aqui os produtos eu não vou ter ele mas só uma prévia eu também não tenho as quantidades aqui agora de cabeça mas nós temos um post no instagram e também no youtube de travesseiros aromáticos e eu faço passo a passo esse preservativo das ervas tanto na no nosso rios no instagram como no no aqui no nosso canal do no travesseiros aromáticos eu utilizo as ervas aromáticas para fazer então o mesmo preservativo que tá lá é o que a gente vai ensinar para as ervas do sabonete alguma dica para misturar essências o que a pessoa deve considerar alguma dica para misturar essências o que que a gente deve considerar é vamos lá eu adoro essência de chocolate tá então vamos partir por chocolate chocolate cai bem com laranja chocolate cai bem com lima limão chocolate cai bem com morango silvestre é porque são é uma essência doce misturada com uma fruta que contém aquela parte doce mas a saída é cítrica então fica uma coisa assim gostosa aquela coisa que dá água na boca chocolate com menta também cai muito bem as essências de vanila elas combinam com quase tudo né porque todo o fundo de vanila fica muito bom nos sabonetes a gente pode aí e brincando misturando duas ou três fragrâncias e criar um novo cheiro é essência cítrica com cítrica não dá muito certo porque não vai aparecer então a gente tem que pegar essências que vão contrastar uma com a outra tá e aí a gente forma aí um cheiro bem gostoso só tá perguntando quais as essências mais vendidas você vai fazer um curso de sabonete líquido a gente pode sim marcar uma aula de sabonete líquido que é bem gostosa pessoal também tem bastante dúvida porque a gente tem bases concentradas bases que não são concentradas bases gelatinosas então é bem legal vamos marcar assim pessoal tá perguntando sobre o livro o livro olha meu filhinho aqui esse daqui é o de sabonete gente ele tem 20 receitas passo a passo então são 20 técnicas de sabonetes mas além disso a gente se preocupou também em falar um pouco sobre cada matéria-prima que compõem o sabonete então nós estamos falando das bases nós estamos falando de todos os óleos vegetais que o império das essências trabalha qual é a função dele na pele também dos extratos glicólicos das argilas das manteigas hidratantes então é um livro bem completo mesmo só para vocês terem ideia nós vamos estar ensinando fazer o sabonete sabonete glicerinado terapêutico com óleo essencial é temos aqui o sabo o conservante para as ervas e elementos desidratados então no livro a gente também tá falando sobre ele o sabonete glicerinado com carvão ativado o que esse sabonete faz na nossa pele o glicerinado com manteiga hidratante com óleo vegetal com extrato com argila com esfoliantes naturais com óleos essenciais um sabonete com pigmento perolado o sabonete infantil em barra multicor marmorizado meio a meio que ele é lindo aí tem com aveia e mel tem o sabonete em barra bubo que aquele cheio de bolinhas tem sabonete com água de arroz que é ótimo para limpar a pele tem com sal grosso e as ervas desidratadas glicerinado aquele de colher então assim tem dicas especiais a gente fala sobre a retração bastante a gente fala sobre a validade as informações de etiqueta e a precificação então assim é um livro bem completo com 132 páginas que vai ser aí o seu livro de cabeceira na hora de fazer sabonete sabonetes artesanais gripe eu só quero saber se pode usar semente de chia no sabonete pode usar sementinha de chia a gente faz com semente de coça é com semente de maracujá você pode triturar porque ele vai virar um excelente esfoliante então tudo aquilo que for seco eu posso sim colocar no meu sabonete se pode usar o plástico termo incolível aquele plástico termo incolível ele é para embalar o sabonete com o soprador pode sim eu posso usar extrato e óleo vegetal ou é necessário trocar um pelo então alarme tocando não sei se vai pegar aí mas vamos lá é não pode então a pergunta é se a gente pode utilizar extrato glicólico e óleo vegetal ou se só um ou solto no livro a gente também explica sobre isso lembra que nós falamos lá na aula de ontem que quanto mais líquido eu colocar no meu sabonete maior o risco dele ficar molengão emborrachado se eu colocar dois ativos que são líquidos no meu percentual que é 30 ml por quilo de base tem que colocar 15 e 15 eu não vou poder ultrapassar porque se eu colocar 30 mais 30 já é o dobro que a gente permite colocar na base tá o que eu posso fazer é utilizar dois ativos mas de texturas diferentes então vamos lá eu quero fazer um sabonete com óleo e argila eu posso porque a argila é sólida né então ela é um pó ela não vai mexer com a estrutura da base deixando ela mole agora quando os meus ativos os dois forem líquidos eu tenho que pegar a quantidade total e dividir por dois tá pessoal vocês gostaram da aula porque eu amei pessoal fica aqui a minha gratidão por esses três dias vocês terem acompanhado a gente e quem quiser adquirir o kit o livro ou outros produtos link na descrição pessoal beijos eterna gratidão e até a próxima aula